A CIDADE NO BRASIL 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 Abraço A CIDADE NO BRASIL 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 Juntos na hora da publicação Um pouco depois Então vamos lá, professor Muito obrigado pelo convite Primeiro de tudo É uma satisfação Poder compartilhar Essas informações Com esse grupo Que eu considero Tenho muito respeito Porque reconheço O mérito de cada um de vocês E por causa do adiantado do tempo Eu vou começar a falar Do nosso problema Bem, a questão das manchas de óleo Que chegaram no nosso litoral Pode começar com os slides Jefferson, por favor E você que vai ter que passar para mim Isso Então não está conseguindo ver? Não, ainda não Ainda não? Esse problema Ele chegou no nosso país No final do mês de agosto Do ano passado Se espalhou pelo mês de setembro E finalmente no mês de outubro Nós Ele começou a Surgir aqui na costa da Bahia Começou primeiro em Mangue Seco Uma quantidade muito grande De óleo chegou ali na região de Mangue Seco E foi se espalhando Até chegar Isso Perfeito Pronto Então pronto Nós tivemos esse problema Essas manchas de óleo chegaram no nosso litoral E isso para a gente foi muito interessante A primeiro ponto Porque a águia entre Praia do Forte e Genipabu Nós fazemos um biomonitoramento integrado ali desde 1995 Foi minha especialização, meu mestrado, meu doutorado Tudo feito nessa área E quando chegou a manchas de óleo atingirem essas praias Nós fomos imediatamente Em princípio Eu destinei quatro estudantes em meio de pós-graduação Para ajudar o IBAMA Na tarefa E o outro grupo Eu pedi que fosse fazer o levantamento Idêntico como nós fazemos já Desde 1995 Isso foi feito E nós tivemos A triste Passa o próximo slide, Jefferson Próximo? Não passou, não Esse aqui? Passou? Não, não estou vendo Passou? Pronto, esse aí está ótimo Isso Então aqui foi a área de estudo Essas são algumas fotos mostrando como ficou a população Depois da chegada das manchas de óleo A esquerda vocês veem a equipe trabalhando, fazendo a amostragem Dos invertebrados Que é o nosso foco de estudo principal E a esquerda Vocês estão percebendo As manchas se dissolvendo No horário entre 11 da manhã a 3 da tarde Então esse óleo que chegou Viscoso, de alta densidade De difícil Dispersão, totalmente intemperizado Ele mesmo assim As pequenas pelotas elas se dissolvem E é nessa forma dissolvida que ele é Acidentalmente ingerido Pelos invertebrados Então isso aqui foi um problema assim grave A gente não esperava que isso acontecesse E foi depois da autópsia que eu realizei Com 50 animais Nós vimos que todos eles tinham óleo dentro do organismo Ou no sistema respiratório ou no sistema digestivo E é justamente porque essas pequenas pelotinhas Que vocês veem na última foto abaixo Elas são tão pequenas que elas derretem Com o sol mais quente E fica aquela nata na água que o animal termina Acidentalmente ingerindo Passa o próximo slide Passou? Passou Passou Agora clica aí na animaçãozinha dele Aí O que eu estou mostrando Daqui a pouco você clica na outra O que eu estou mostrando para vocês É Deixa eu só olhar aqui O número de espécies Então Antes do derramamento de petróleo No levantamento que nós fizemos no mês de abril De 2019 Essa coluna da esquerda Nós tínhamos esses números de espécies Registrados para Prado Forte, Itacimirim, Guarajuba E Genipabu, respectivamente Cada uma dessas barras O levantamento feito em outubro do ano passado Logo no momento em que as manchas chegaram Ele registrou Nós registramos Uma redução De quase 47% De redução De número de espécies De invertebrados vivos No Recife E agora recentemente No mês de fevereiro Clique mais uma Se a gente comparar Os valores De antes do derramamento Em abril de 2019 Com fevereiro de 2020 Essa perda chegou a quase 80% Do número de espécies E foi um desafio para a gente E as coisas aconteceram muito rápido Por que que isso aconteceu? Por que que a gente não observou Uma melhora de pelo menos alguns grupos Mas sim observamos uma coisa que piorou Muito grave Numa quantidade assim Estatisticamente significante E nós descobrimos Na questão de poucos dias depois De a gente ter analisado esses dados Que ainda havia muito óleo Enterrado Na estrutura do Recife Foi que aquela Instituição A Guardiões do Litoral Fizeram inclusive um trabalho de limpeza Muito bonito E extraíram 4,5 toneladas De óleo Enterrado Do Recife Ali entre Praia do Forte e Itacimirim Isso foi um grande escândalo Porque depois de eles fazerem todo esse trabalho Não teve quem removesse o resíduo E a maré subiu e terminou levando parte do resíduo De volta para o mar Foi lamentável isso Mas a gente explica essa questão No número de espécies Passa o próximo Aí é o número de animais vivos Também Porque a gente não teve mudanças apenas na diversidade Mas tivemos mudança também Na densidade de animal por metro quadrado Então antes da chegada do óleo A gente tinha em média Mais de 400 animais Em média naquela estrutura recifal Em Durante a fase aguda Esse valor decresceu Para quase 66% Clique mais um Volte aí E Nessa fase aqui Em fevereiro desse ano Tá Nós tivemos uma redução De quase 86% Significa Do que estava vivo Menos de 15% E permaneceu vivo No sistema Após a chegada As manchas de óleo Isso é assim Extremamente preocupante Porque a gente está falando De um ambiente Extremamente produtivo O berço de biodiversidade No ambiente marinho São os recifes de corais Nessa região da gente Contabilizando topo recifal Paredes e bancos rasos Nós temos um acervo De mais de 2.500 espécies De invertebrados catalogadas E essa região Que foi estudada Que foi a do topo recifal Que eu estou apresentando hoje As outras regiões Ainda estão em análise Porque é muito dado Vocês têm uma ideia São 35 quadrados De um metro quadrado Em cada um recife desse Que a gente tira de amostra E Nós temos uma perda De diversidade E uma perda De organismos vivos E aí pode Agora você passa o próximo Nossos dados se confirmam Clique duas animações Se confirmam claramente aqui Nesse dendograma Onde a gente vê A esquerda Nesse rachurado verde As amostras Que foram coletadas Em abril Do ano passado Em preto As amostras coletadas Durante a fase aguda E aí em vermelho As amostras coletadas Em fevereiro desse ano Mostrando a formação De grupos bem distintos Caracterizando Uma transformação Significativa Na estrutura Das comunidades Desse ecossistema O que é muito Preocupante para a gente Dada a perda De diversidade E de densidade De animais Passo próximo Um outro aspecto também Que é muito preocupante Quem trabalha com recife de coral Tem que fazer essa avaliação Esse é um índice Que a gente utiliza Internacionalmente Para verificar a situação Dos recifes de corais Em todo o mundo Que é a questão Do branqueamento Do coral O coral tem sua cor Ele é marrom Ele é bege Ele é vermelho Ele é lilás Ele é azulado Mas quando as condições Do ambiente Elas são desfavoráveis Ao bem estar do coral O que dá a cor a ele Que é a alga Azul chantela Essa relação Ela se perde Essa relação simbiótica Se parte E essas algas Elas deixam de habitar O tecido do coral Com isso Eles perdem Fisiologicamente Eles perdem A porte nutritivo Porque a alga É responsável por 50% Da nutrição do coral E ele começa a passar fome Se falta comida Ele não cresce Ele não se desenvolve E lá na frente Falta energia para reprodução O que é que nós tivemos Em abril do ano passado A nossa esquerda Eram os números de corais Com a cor normal Tá E aqui Em Outubro De 2019 A quantidade De colônias Com a cor normal Houve uma redução De 51 Ou Um aumento De 51,7% Do número de colônias Que sofreu branqueamento Ou seja Mais um indício De que aquele ambiente Sofreu O impacto Pelas manchas de óleo Mas não para aí O próximo Jefferson por favor Aí É a comparação Volte E aqui é a comparação Entre o que nós tínhamos Em abril de 2019 Com o que nós temos Agora Em fevereiro De 2020 Nós temos uma taxa De branqueamento Em torno de quase 85% Isso foi muito triste Porque pegou os corais Essa chegada em outubro Né E essa permanência De óleo enterrado Nos Recifes Até fevereiro Isso pegou justamente O período de Reprodução Nossos invertebrados Eles reproduzem Basicamente Entre setembro Final de setembro Início de março Esse agente contaminante Chegou no Recife Afetando o período Reprodutivo Dos corais Nós esperávamos Ter observado Reprodução Das duas principais Espécies de corais Que vivem no topo principal São essas que estão As fotos Aí do lado E o que nós encontramos Foi uma taxa de branqueamento Elevada Uma taxa de mortalidade Elevada E nenhum indício De que tivesse Nenhuma colônia Reproduzindo Naquele momento Então Houve realmente Uma perda Muito grande No que diz respeito Também Aos corais Não tem o que responder O que responder ainda Porque não tratamos Mas até as amostras De fevereiro Nós temos que houve Perda da diversidade De espécies O número médio Antes da chegada Do óleo Era de 88 E após o acidente Esse número foi reduzido Para 47 Em fevereiro Passou para 17 Então é um declínio Contínuo Nós tivemos redução Na quantidade De organismos vivos No Recife Ou seja Na densidade De organismos Por metro quadrado O número médio Antes era de 446 Indivíduos Por metro quadrado E após esse acidente O número foi reduzido Para Em 35 metros quadrados E esse número Foi reduzido Para 151 Em outubro E 77 Em fevereiro Taxa de branqueamento De corais Que antes da chegada Do óleo Desde que o elmio Passou em 97 98 O branqueamento Vem melhorado Nessa área A ponto de nós termos Uma taxa anual De 5 a 6% Com a chegada Esse valor Em fevereiro Ele aumentou Para 52% E Foi assim Drástico Para Todo o ambiente Então quando a gente soma Todos esses indícios Todos esses números Do nosso registro Eles mostram o que? Que houve perda De patrimônio natural Houve perda De diversidade Houve perda De densidade de espécies E houve aumento Na doença dos corais O branqueamento Ele é considerado Como uma doença Porque ele afeta A fisiologia Do animal Esse conjunto Ele mostra Claramente Que houve comprometimento Da cadeia alimentar Se tem comprometimento Da cadeia alimentar Nós temos Um desequilíbrio Ecológico E isso exige De nós Nós temos Essa obrigação De fazer esse monitoramento Até que essas comunidades Se recuperem E a nossa estimativa Considerando que a gente Tem 25 anos De estudo Na mesma região Nas mesmas praias Com o mesmo método É que a gente vai avaliar E no mínimo Por mais de 10 anos Para começar a ver sinais Plenos de recuperação É Extremamente preocupante O próximo Jefferson, por favor Isso Então o estudo É coordenado Por mim Foi feito com a ajuda Dos meus estudantes Os biólogos Outros são Estudantes de mestrado Estudando de doutorado E Claro, né Com os recursos Do Do meu grupo De pesquisa Que são cedidos Pela Bridge Ecológica Society É É o financiamento Que eu tenho tido Durante muitos anos Para fazer Esse trabalho De monitoramento Então eu agradeço A vocês Pela atenção Mais uma vez Pela oportunidade E estou Aberto As perguntas De todos Obrigado Parabéns professor Pela apresentação Aqui Assim Eu queria Primeiro perguntar Aqui em respeito A seu tempo Né E frente aos nossos Problemas Aqui De De Operação Como é que está Seu tempo aí Como é que está Seu tempo Você poderia ficar mais um tempo Ou a gente poderia Depois ao final Assim Passar Passar as perguntas E até para a gente Mandar de uma forma Mais organizada Depois para o pessoal Que está perguntando É só eu confirmar aqui Se a outra Está tudo organizado Isso E aí eu vou ficando aqui Até me chamarem na próxima Certo Porque de qualquer forma Assim Eu acho que foi ótimo Sua fala Que é uma coisa que Os micro-organismos Você falou aí da A importância dela Tanto a alimentação Corre, reprodução Dessas Desses Organismos Que ficam Desses vertebrados Que ficam Que habitam Litoral Que as pessoas Não enxergam E só enxergam E só vão sentir Que existem Esses organismos Na hora que dá Uma maré vermelha Na hora que dá Um problema maior Na verdade Os micro-organismos São muito ignorados Pelas pessoas As pessoas Se vão entrando numa mata Tem medo de leão Tem medo de onça De jacaré Mas não pensa Que tem vírus Que tem bactéria Que você pode pegar E adquirir E vai criar um problema Para você muito maior Do que Do que Uma espécie Grandona Que o olho Dá para ver Como está aí A pandemia É um micro-organismo Um monte de partícula Super infecciosa Então vamos lá Então A gente sofre Quando trabalha Com comunidades bentônicas De invertebrados As pessoas dizem assim Ah esses bichos aí Essas coisas Que não se movem Que não se mexem Esses são justamente É por isso Que eu escolhi estudar eles Porque eles não sabem Pedir socorro Quando o estresse chega Eles não saem correndo O peixe vai nadando Vai para outro canto Mas esses estão presos No substrato Vivem ali sua vida inteira E na hora que ele pede socorro Ele sofre ali Não sabe pedir socorro Ninguém dá atenção Muitos colegas biólogos Chamam inclusive Jefferson sabe disso Professor Chama de melecozoa Você não quer nem se dar O trabalho de estudar Esse grupo É lamentável Porque eles dão muitas respostas Se a gente quer Boas respostas Do ambiente Estuda invertebrado bentônico Você consegue Não É isso aí Acho que Assim Vamos agora Acrescentar essa pimenta E o senhor Professor Fique à vontade Com o tempo Mas eu acho que Eu vou falar Aqui no próximo Assim Eu vou agora Convidar o professor Na verdade É um companheiro De luta Dentro do Germen O Claudio Mascarenhas Para ele dar Um panorama Geral Das políticas públicas Relacionadas Ao meio ambiente E a conservação Vamos lá Jefferson Será que não é melhor Fazer uma rodada Alguma troca de ideias Com o professor Kelmo Antes Porque daqui a pouco Ele vai precisar sair Eu por exemplo Gostaria de fazer Uma pergunta Pergunte Por favor É verdade Professor O Grupo Germen Trabalha numa lógica De procurar Procurar Congregar E aproximar Exatamente Pessoas Com seu perfil Com todo esse conhecimento Pesquisador Estudioso Comprometido Com o espírito público De interpretar O resultado Dos seus estudos Como uma Contribuição Para a sociedade Em defesa da vida E formação E formação de novos profissionais Também nessa mesma linha Mas ele atua Diretamente O grupo Principalmente Cobrando Posturas Posturas Da gestão E aí eu queria lhe perguntar Com relação a esse processo Da questão do petróleo Que chegou No nosso litoral A gente teve a oportunidade De participar Bastante Dessa discussão toda Aquelas As mesas promovidas Lá no Instituto de Geossciências Toda aquela discussão Previu-se Que isso chegaria Até Os humanos Através Da alimentação Contaminando Os alimentos Vindos Exatamente Da vida marinha Etc E tal Mas é uma coisa muito séria Muito grave Com um tempo De permanência De duração Inestimável Pelo que eu me lembro Das discussões todas Que a gente acompanhou E que até hoje Não se tem uma postura Uma resposta Do governo Do Estado brasileiro Das três esferas Do Estado brasileiro Como é que está isso? Qual é a sua opinião Com relação a isso? E a origem Desse grande desastre? A origem Eu não posso dizer Porque realmente A gente não sabe Nem os estudiosos do INPE Sabem dizer Como esse óleo Chegou no nosso litoral Mas Faltou Faltou na época Sem um apoio Do governo A gente ficou Bastante triste Porque não houve A sensação Que nós tínhamos Na época Que o problema Não era importante Que a gente não era importante Inclusive Eu fui chamado Para depor Na CPI do óleo Eu fui Para lá Em Brasília Logo no início De dezembro Apresentei esses dados Né? Parte desses dados E Já estão me chamando aqui Viu? E o que é que aconteceu? Eu apresentei isso Na CPI Respondi a todas as perguntas E deixei claro Que nós gostaríamos De ter um retorno Porque foi o silêncio Do governo As manchas apaguem cego No Maranhão Se tivesse alertado Para o Nordeste Eu tenho certeza Que todos nós Teríamos unidos esforços Estaríamos na praia esperando Quando a primeira mancha chegasse A gente coletava E o dano Para o meio ambiente Seria muito menor Mas Infelizmente Não foi o que aconteceu Eu deixei isso bem claro Para todos eles E Eu espero Que isso traga algum resultado Eu espero Que a CPI Seja concluída E que a sociedade Tenha o devido retorno Com relação a questão Do alimento Eu quase fui crucificado Aqui na época Quando eu levantei A suspeita Para a televisão Dizendo que Era interessante Que as pessoas Evitassem o consumo Até que As agências nacionais Pudessem testar E liberar o consumo Muita gente ficou com raiva E Mas eu não mudei A minha palavra E o resultado Não interessava Ao mercado isso Exatamente Eu tive uma chuva De telefonemas Pessoas das mais Diferentes esferas Ameaças Mandando eu calar a boca Mas Eu continuei falando Porque eu não estava Fazendo nada de errado E até que os testes Foram feitos E Aos poucos Foi se liberando O consumo Para a população Mas infelizmente No que diz respeito Ao meio ambiente O nosso governo Quando eu digo governo Eu digo a nível de Presidência Deixar muito a desejar É lamentável isso Professor Só concluindo Os seus estudos Foram disponibilizados Ao Ministério Público Para que ele Anexasse Os questionamentos Quem pediu Eu mandei Quem pediu Eu mandei Ok Eu só não mandava Porque a gente não tem detalhamento Tipo Eu não testo Se o animal Estar envenenado Eu só digo Se ele morreu com óleo Morreu sem óleo Mas tudo que a gente tinha A gente passou Para todo mundo Jefferson Bote aí na nossa agenda Para a gente voltar Cobrar do Ministério Público As respostas a respeito disso Como é que está Como é que não está Ok? A reparação do meio ambiente Eu acho que isso é importante Quem vai fazer uma reparação Porque essas praias Que foram afetadas Eu tenho certeza Que tem muito óleo enterrado ainda Isso precisa ser removido A gente precisa fazer um projeto De monitoramento De todas essas áreas Ver o que foi perdido Ver o que pode ser recuperado Porque no final das contas Se acabar invertebrado O peixezinho Não vai comer o invertebrado O peixe maior Não vai comer o peixezinho E o peixe maior Que é o que a gente come Não vai ter alimento Então a gente vai ter Uma quebra de cadeia trófica Imensa E vai ser muito tarde Vai resolver Obrigado Perfeita Perfeita Muito obrigado mesmo Organiza perguntas E eu volto Se eu terminar aqui antes Eu retorno pra vocês Viu? E eu tenho o maior prazer Em responder E em voltar em outro momento Como esse Muito bom Nesse tempo de biólogo Subjulgado Nas empresas Nos órgãos públicos Pelo que a gente precisa Estar junto Precisamos A corrente Precisamos Abraçamos Muito obrigado Abraço a todos vocês Muito obrigado Vamos lá Claudio Rapaz Eu estou preocupado Porque a gente Atrasou tanto Que eu Eu botei mais meia hora Para a gente Não se preocupe não Vá lá Eu tinha algumas coisas aqui Vou tentar ser rápido Boa tarde Boa tarde a todas as pessoas Que estão participando Dessa reunião Em nome do Germen Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental Saúdo a todos E especialmente Aos nossos convidados Professores e pesquisadores Francisco Telmo E David Teles Além Dos nossos companheiros Germenianos Saraiva Jefferson E Gabriel Eu vou falar dois Eu vou abordar dois assuntos Dois pontos O primeiro É fazer um pouco aqui De uma síntese A respeito do Germen Porque nesses momentos É importante Que a gente fale um pouco Da nossa entidade Para as pessoas Que estão Nos assistindo E depois Vou falar um pouco Sobre essa questão Que tanto nos preocupa Que é Para onde estamos indo Em termos de planeta Né? E de Brasil Então No primeiro ponto Eu diria que O Germen é a primeira entidade Em defesa do meio ambiente Da Bahia Fundada há 38 anos Por um grupo De estudantes e professores Da Escola de Arquitetura Da Ufiba Liderados por Saraiva Ele que preside O nosso Conselho De Ciência, Tecnologia e Saberes O qual tem Funciona Tem funcionado E é Essa ideia Como um grande caldeirão Onde se debate E formula As posições A serem defendidas E as propostas A serem apresentadas À sociedade Aos órgãos de controle E aos tomadores De decisões Como estão fazendo aqui agora Esse é o papel Desse Conselho Que Saraiva preside E que abrange tantos e tantos Parceiros nossos E ilustres pesquisadores Que ajudam Trazendo exatamente O respaldo técnico e científico Essa reunião de hoje É a retomada Agora nesse novo formato Das atividades Através das ferramentas virtuais Do seu programa de educação ambiental Chamado Consciência Cidadã Que além de vários outros tipos de abordagem Como por exemplo O programa de rádio Que a gente Recentemente Concluímos um projeto De mais de dois anos Com um programa de rádio Falando diretamente com a comunidade Palestras Visita às comunidades Apoio nos momentos De agressão ambiental E social E etc. Trabalha também Com painéis participativos Como esse Que recebeu o nome aqui De Encontro Cidadão Esse formato de painel A gente chama de Encontro Cidadão E a gente está retomando Essa programação Agora através dessas ferramentas virtuais Vamos dar continuidade A isso Alguns dias atrás No congresso da UFBA Realizamos em parceria com o NEAMA Que é o Núcleo de Estudos Na Alimentação Nutrição E Meio Ambiente Da Escola de Nutrição da UFBA E também com o Fórum Baiano De Combate Aos Agrotósticos e Transgênicos Um painel como esse Com o tema Da natureza à mesa O que estamos comendo Esse trabalho Foi feito Composta por cinco mulheres De muita competência E muita garra Muita garra de combate Também professoras Pesquisadoras Pela Promotora De Justiça Ambiental Doutora Luciana Cury Que preside o Fórum De Combate aos Agrotósticos E E analisa Procura analisar Toda a cadeia Chegando até A questão Da segurança alimentar Da toxicidade dos alimentos Mas focando isso Na questão dramática Do uso do agroveneno No nosso país Vou falar para fora A luz está ruim Seu microfone aberto Jefferson Já se repetiu algumas vezes Essa discussão Já se repetiu algumas vezes Em edições anteriores Da Semana Socioambiental Da UFBA E agora se deu no Congresso Está no YouTube Com o título Da natureza à mesa O que estamos comendo O segundo ponto Que eu anotei aqui Para falar É sobre essa questão Que eu chamei de Governança mundial Ou barbárie É uma tentativa Não pretendo absolutamente Esgotar tão amplo E complexo o assunto E ousar dizer Ou ousar dizer Tratar-se de uma avaliação De conjuntura Mas simplesmente Vou fazer alguns comentários Pois o objetivo maior Da nossa conversa Que é falarmos Do meio ambiente No seu dia mundial Não pode abrir mão De linkarmos A política do meio ambiente Com a política maior De linkar o nosso bairro Município Estado E país Com o resto do mundo Como diz a frase slogan do Germen Pensar e agir Local e globalmente A gente reescreveu essa frase Para chegar nesse formato No século passado O mundo se dividia Em bloco socialista E bloco capitalista Eles se degladiavam Em muitos aspectos Enriquecendo a discussão Sobre sistema de governo Papel do Estado Sistemas econômicos Sistema social E algumas diferenças Só No modelo de desenvolvimento Mas nenhum dos dois Tratou como devia A conservação dos bens comuns Ditos Os aires Como recursos naturais Nenhum dos dois sistemas Tratou devidamente isso No século atual Com as exceções de Cuba Que luta heroicamente Para fazer valer a sua autonomia E autodeterminação E da Coreia do Norte Que é tão incoerente Que não merece ser avaliada O mundo tornou-se capitalista Como já sabemos Que toda a economia Toda a hegemonia É burra E avança para a soberba E a prepotência Desconsiderando as especificidades Das diferenças E o respeito aos direitos alheios O velho capitalismo Mergulhado em suas crises cíclicas Vem sendo entubado No celeito de UTI Com as estratégias Cada vez mais imperialistas Invasoras E apropriadoras Para os hegemônicos Dos recursos naturais E da força de trabalho Dos países periféricos Aos quais impõe também A desconstrução De sua cultura O desmonte do Estado A limitação Do seu papel Ao papel que eles escolhem Para cada um dos países A receita é histórica Sempre foi assim A África e a América Latina São duas Com as suas veias abertas Como disse muito bem Galeano São vítimas e heróis Da resistência a esse processo Que nos tempos Recentes Ganhou o nome de globalização E assim foi aplicado Como mais um tubo Ao paciente A ideia de globalização Que deveria ser de uma mesa Onde quem tem põe E quem não tem tira Buscando reduzir as desigualdades Foi implementada ao contrário Quem não tem põe E quem tem tira mais ainda Aumentando brutalmente A concentração da riqueza para uns E a miséria E a fome para os outros O lucro a qualquer custo Seja social e seja ambiental Tornou-se cada vez mais Radical e cruel A África e a América Latina E parte da Ásia Pagando sempre a conta Nesse contexto O Brasil Com todo o seu território Patrimônio ambiental Natural e construído Como nós vamos tratar hoje aqui E o patrimônio cultural Material e imaterial Que provavelmente vai ser A próxima mesa nossa Assim como o seu povo Todos eles Megadiversos E todas as suas vantagens Comparativas Tinha tudo para ser Para ter entrado nesse século Como uma das grandes novidades Colocando-se a altura de igualdade No debate com os poderosos Mas Preferiu manter-se E aprofundar Sua postura E mentalidade De colonizado Limitando-se A alguns momentos De ousadia E de altivez Focando na política de meio ambiente Sua legislação e gestão Vêm sendo desmontada E desconstruída E sabotada Na cena mundial A governança Tão defendida E proposta Pelos cientistas Ambientalistas Pensadores Lideranças Internacionais E movimentos sociais No mundo inteiro Através dos acordos Pactuados Multilateralmente Entre as nações Não atinge a efetividade Pois eles são vetados Em seus pontos principais Ou sabotados Com engavetamento Ou desconstruídos Ou covardemente abandonados Com uma mera mudança De governante Como vimos recentemente Sem uma governança mundial Verdadeira Não há saída Caminhamos para a barbárie A lógica da economia de mercado E da sociedade de consumo Como vieram até aqui No formato que chegaram até aqui Vão exaurir a natureza E levar a grande população De trabalhadores E de excluídos A fome, miséria E depois Essas lógicas Serão também Pela deseconomia A maldita pandemia Além de mortes Pobreza Miséria Desemprego E falências Como um grito de basta Do planeta Contra todas as agressões Feitas Dá A humanidade Uma oportunidade De se rever De repensar Suas inter-relações E sua relação Com o planeta O que queremos Para o futuro Dos seres vivos É a hora de avançarmos Na proposta De um outro modelo De vida De desenvolvimento Que seja integral E sustentável Na maior amplitude Desses termos Esse que até agora Foi um título Usado como uma grife Pois aparece Como uma utopia Perante a lógica De mercado É como se fosse Para dizer Para ser discursado Mas Por enquanto Ainda não é viável Assim foi tratado até aqui A maldita pandemia Desimpõe Essa decisão Ela também Está sendo vista Trabalhada Pelos lambibotas Da lógica De mercado Não serão Não somos Mais só nós Ambientalistas Que enxergamos E denunciamos Mas eles próprios Que externaram Ou externam Como uma política De governo Aproveitar A distração Com a pandemia Para passar A boiada Aprofundando Aprofundando assim O processo De desmonte Oficialmente O processo De desmonte E entrega Que já estava em curso Na Bahia E no Brasil No Brasil Desde a saída de Marina Do Ministério Do Meio Ambiente Na Bahia Desde a entrada Do secretário Eugênio Spengler Na secretaria Desmonte Irreversível Trazendo danos Irreversíveis Então Esse é o maior desafio Para a Humanidade Para a sociedade Como um todo O pós-pandemia O que é que nós queremos Para o pós-pandemia Essa é a luta Vamos continuar E entrar de corpo inteiro Nela Juntando Jovens Adolescentes Idosos Trabalhadores Formais E informais Servidores Públicos Professores Ambientalistas Mulheres Comunidades Tradicionais LGBTs Atingidos por Desastres E por obras Até os empresários Da economia Para a vida Deverão estar junto conosco Também os deficientes Desenvolvimento É uma coisa E crescimento É outra O crescimento Trabalha com PIB O crescimento Trabalha com renda per capita Enquanto o desenvolvimento Trabalha com IDH E agora Mais recentemente ainda Com o índice de felicidade Que é o indicador De desenvolvimento A gente tem que banir O modelo que usamos até agora E assumir definitivamente Um desenvolvimento integrado E sustentável Era isso que eu tinha anotado aqui Como uma chamada Para todos nós Entendermos esse momento O momento é da gente Se entregar Mais do que nunca A luta Porque se de um lado A gente tem a oportunidade De que a sociedade humana toda Repense O novo normal Como está sendo chamado O pós-pandemia Do outro lado Eles estão Exatamente fazendo aquilo Que o sinistro Do meio ambiente Disse abertamente Que é Aproveitar a distração Com o vírus Para passar a boiada Obrigado Cláudio Obrigado A você Realmente assim É um momento triste Assim Várias empresas Que trabalham Com o meio ambiente Fechando Já vinha fechando Com a turismo econômico E com Está conseguindo ouvir vocês? Sarai Você está sem áudio Viu? Você falou aí Então assim Vários dramas Todos os profissionais Da área ambiental Estão sendo Subordinados A uma desordem No 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 regramento Que foi elaborado E construído Com participação Social Com a participação Da sociedade Com a participação Dos técnicos Acadêmicos Profissionais das instituições Públicas E que nesse momento De uma forma autocrática Está sendo desmontada né? Mas pois é Cláudio Não sei assim Eu vou Vambora com Qual que a gente Que vocês sugerem aí A gente fazer As perguntas agora Passava logo Para o Davi falar A gente no final Falava tudo Eu estou pensando No tempo pessoal Eu sugiro que o professor Davi Também fale logo Então vamos lá Davi Davi vai falar Vai dar uma geral aqui Para a gente Sobre a conservação Sobre a nossa A luta Que nós Nós vamos ter O cenário aqui Da conservação Na América Latina Vamos lá pessoal Primeiramente Queria agradecer a todos vocês Primeiro Satisfação Jefferson está de novo contigo Compartilhando algum momento De luta aí Nossa história Já vem de bastante tempo Jefferson foi Meu veterano Na UFBA Grande conselheiro Junto com o Dani De várias Que a gente desenvolveu E é muito legal Estar aqui de volta E que legal Encontro Cidadão O nome que vocês dão Geralmente Para esse encontro né? É isso Cláudio Jefferson? Muito legal Que bom Acho que uma escolha Muito adequada de nome E estou muito feliz Feliz na verdade De estar falando com vocês Aqui no dia mundial Do meio ambiente Justamente nesse período Brabo Que a gente está aí Como foi Bem levantado Pelo Cláudio E fico muito feliz também De ter essa fala Logo depois Que o Cláudio falou Porque bastante das coisas Que ele tocou Eu acho que Representam bem O que a gente vê Na América Latina Em geral Primeiro Primeiro Vou me apresentar Só para poder Dar um panorama melhor De onde é que vem A experiência Que eu vou poder dividir Com vocês Eu sou biólogo Eu trabalho Numa ONG inglesa Que chama Zoological Society of London E eu trabalho Num programa Chamado Edge of existence Esse programa Ele dá suporte Para projetos De conservação Em todo o mundo Que trabalham Com espécies Que são evolutivamente Distintas E que estão altamente Ameaçadas de restrição Então Eu sou o responsável Pelos projetos Na América Latina E no Caribe Dessa ONG E o Jefferson Me convidou aqui hoje Para poder falar Um pouquinho Sobre o que é que eu Tenho visto Nesses últimos anos Trabalhando Dentro desse cenário E para ser bem sincero O que a gente está O que a gente vê Nessa realidade Na América Latina Ela não é tão diferente Que a gente vê aqui não Em alguns momentos Ele é bem exacerbado Alguns dos pontos São bem exacerbados Mas não muda muito Da realidade O que eu vou falar Aqui para vocês agora Eu vou citar alguns Dos exemplos De alguns dos lugares Onde eu estive Mas isso vai Com certeza Isso vai Refletir Isso vai ressoar De uma forma Que vocês vão sentir Como Vendo isso Todo o tempo No dia a dia de vocês O tempo todo Porque a realidade Ela é Essa A dificuldade Aqui na América Latina Ela está globalizada Também Ela vai Toda numa mesma linha E Eu vou tentar falar Sobre alguns pontos Vou tentar ser breve Aqui também Para não alongar demais Eu vou falar Sobre alguns pontos Sobre de De problemas De maiores desafios Que a gente enfrenta Ou que os projetos Que a gente tem Trabalhado Estão enfrentando Agora eu sou responsável Por 14 projetos Aqui Então o que eu vou estar falando Com vocês é o que eu já vi Desses projetos E de outras coisas Quando estava fazendo Visitas a esses projetos Conversando com os Profissionais Com os companheiros Que trabalham também Com esse Dentro da linha De conservação Eu vou falar um pouco Sobre os principais problemas E vou terminar Com um pouquinho De otimismo também Porque senão A gente não vive A gente está dentro Da área de conservação A gente precisa Estar voltando para cima Porque se a gente for Trabalhar só com a parte ruim Fica complicado dormir de noite Mas então Um dos maiores problemas Lá fora como aqui É a falta de suporte A gente vê isso daqui Com justamente o sinistro Como o Cláudio citou aí Esse é o tipo de visão Que a gente encontra Em diversos outros países também Os interesses Eles são econômicos Eles não são endereços De desenvolvimento sustentável Isso daí está muito longe Dentro da pauta das pessoas E isso atrapalha Muito forte O desenvolvimento Dos projetos Que a gente tem E algumas vezes Isso é de cunho pessoal A gente tem um prefeito No México Num dos lugares No México A Laguna de Altitica Que eles trabalham lá Eu nem sei Como é o nome desse animal Em português Para ser sincero É axolote É uma salamandra Que ainda mantém As guelras vestigiais Para o lado de fora É um animal fabuloso Mas então Mas esse animal lá O prefeito faz uma dificuldade Para poder renovar As autorizações de pesquisa Porque ele tem interesse Com uma granja Que vai tomar Que vai Que está querendo se estabelecer Bem perto dessa laguna Essa laguna É dentro de uma cratera de vulcão Então essa laguna É única Essa laguna tem umas coisas Que se chamam extrematólitos Dentro Que são as formações De calcárias Feitas Baseadas em Bactérias Que são raríssimas Tem muito poucos lugares No mundo Claro que ele não está nem aí Para isso Ele está preocupado Com a instalação da granja lá E tem um grande Com a comunidade Próxima de lá E ele vem dificultando A liberação Das licenças Como é o mesmo Que vem acontecendo também Com uma Um dos nossos projetos Que acontece na Argentina Que essa menina Cara Ela é Essa é minha heroína Ela trabalha Na frente de batalha mesmo Brigando com esses caras Para poder ter regularização De terra Para poder As pessoas entenderem Que a terra deles Vai ser roubada Porque o que acontece Eles Assim como o sinistro Que falou de passar boiá Eles lá fazem a mesma coisa Eles criam Um outro elemento Que é o elemento maior De choque Para poder trazer A opinião pública E a visão para isso E depois vão nos lugares As pessoas não têm Suporte jurídico E aí vão comprando As terras das pessoas A preço de banana E ela como está na batalha Contra isso Todas as liberações De trabalho dela São extremamente Prejudicadas Porque É claro Não é do interesse Do governo E isso também Está associado Com uma parte Burocrática Muito grande Que às vezes eu acho Que é feito para não dar certo Eu trabalhei durante Um ano e pouco Quase dois anos Na Secretaria de Estado Do Meio Ambiente Do Amazonas Do Amazonas E quando você via A quantidade de processos E a quantidade de tempo Que levava Para a gente poder Desembaraçar Os processos De pesquisa E quando você vê A liberação De 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 estudos Para poder ter construções Ou para poder ter Outras atividades Que impactam É uma coisa que não Não combina muito Você olha E você fala Tem alguma coisa errada aqui Porque isso dura Muito mais tempo Do que Do que essa outra parte Mas a gente sabe a resposta E da mesma forma A gente vai A gente vai encontrar Em outros lugares Na Colômbia Uma das nossas alunas Lá A liberação dela Para trabalhar Numa região Demorou mais de sete meses O que atrasou Todo o projeto dela Mas Simplesmente porque É só um trabalho De departamento Que eles não vão ligar Para isso E quando você E dependendo do lugar Onde você vai Fica muito pior Por exemplo Na Argentina Eles têm O governo Local Governo da província Governo Do governo geral E cada um desses Tem uma secretaria De meio ambiente E as licenças Ninguém sabe qual é Quem é que dá Essas licenças Então essa discussão Fica pingando de um lado Para o outro E aí a gente fica Sempre tendo ainda mais Esse processo Além de não ter O interesse do governo Ainda tem um processo Burocrático gigantesco Para ser feito E isso quando a gente Não está falando De lugares como Cuba Que Como o Cláudio Estava citando Fica aí bravo Na resistência Conto o capitalismo Mas por si só Também Acaba já Trazendo Um monte de problema Associado Com todo o bloqueio Que eles sofrem Com toda a diferença De desenvolvimento lá Cara, quando eu estive lá A gente ia entrar Numa área Que o cara não tinha certeza Se a licença Cobria A minha passagem Na área E a gente podia ter sido preso Só por visitar Uma área Dentro lá de Cuba Então a mesma parte Que eles têm Essa questão da proteção É muito mais fácil De ser feita lá Isso também gera Um dos problemas grandes Sempre dessa linha Burocrática Porque é difícil Da gente navegar Dentro do governo E saber quais são Os botões certos De apertar Então esse talvez Seja um dos principais Problemas da América Latina Juntando é claro Com a corrupção A corrupção Acho que Todos nós Que trabalhamos Com conservação Já há um tempinho Estamos calejados E cansados De vivenciar isso E Poxa Eu tenho Uma experiência Eu já tenho Uma rodagem grande Em lugares diferentes Trabalhando aqui No Brasil mesmo E fora E quando cheguei lá Eu passei por uma coisa No Panamá Que foi uma das situações Mais nojentas Que eu já passei Na minha vida Que a gente teve uma reunião E depois chegou No final da reunião O chefe da comunidade indígena Disse que queria falar comigo E aí você já pensa logo Isso aí não tá Não vai sair coisa que preste E aí a gente foi se reunir E aí esse cara sentou com a gente E disse que Ah é Mas eu trouxe todos os meus Delegados E a gente não ganhou Uma coisa que eles chamam De beático Que é um pagamento Somente por eles estarem Na reunião Então ele tava cobrando Essa propina Zinha Pra ele E pros delegados dele Pra estarem Fazendo parte da reunião E eu tava tentando Explicar pra ele Que na verdade Aquilo dali A gente tava ganhando nada Com aquilo A gente tava tentando Procurar uma melhor saída Pra poder desenvolver Um projeto até de ecoturismo Dentro da área deles Que ia trazer bem Pro povo deles Mas que individualmente A gente não ia A gente não ia Se dobrar a isso E eu acho que esse é Até um ponto legal de discussão Se a gente tiver tempo Eu até gostaria de escutar Um pouco da opinião De vocês também Como é que vocês geralmente Lidam com essa questão Porque lá também Tem uma pesquisadora Que ela faz um trabalho Há mais de 10 anos Com tartarugas E ela paga Isso por esse cara Simplesmente Pra que todo o trabalho dela Nos trilhos E a gente decidiu Não pagar A gente decidiu É tudo do contrário De como as coisas Deveriam funcionar E isso O problema da corrupção também É que em muitos desses cantos A violência É uma ferramenta Muito utilizada Então quando eu trabalhava Na Amazônia Tinha alguns cantos Que a gente não podia ir Tinha umas áreas Que era a área de madeireiro A área de garimpo Que a gente era recomendado não ir E que já tinha tido morte Só que trabalhando Na América Em outros cantos Da América Latina Eu vi que a coisa É ainda pior Nossa aluna Na Colômbia Tem a questão Dos outros grupos paramilitares Que tem áreas Que ela não pode entrar E simplesmente A gente muda todo o projeto Muda todas as coisas Porque essa área Ficou muito perigosa No México Nossa Eu tenho agora Três projetos ativos No México Todos três aconteceram Uma coisa de violência Muito pesada E muito complicada Sabe Uma área O pessoal tava plantando papoula Pra fazer ópio Então os traficantes Os narcotraficantes Tavam tomando conta De um dos lugares A gente teve que redirecionar O nosso trabalho Na outra área Essa área que eu até visitei A gente tava tendo Era uma área Onde eles mantinham Era uma área De cativeiro Pra sequestro relâmpago Então era uma área Onde tinham os traficantes Onde os traficantes Usavam de cativeiro E um outro dos nossos alunos Esse daí Que tava brigando Contra o prefeito Na área da lagoa Que eu falei pra vocês Dentro da cratera Esse cara foi Botaram uma arma Na cabeça dele Sabe Perguntando o que ele tava Fazendo ali na área Que ele deveria deixar De trabalhar por ali Então você pode imaginar Como é complicado Além de você ter que lidar Com a falta de apoio De lidar Com toda essa questão Burocrática De lidar com a corrupção No meio Ainda vem uma questão De violência Coloca isso Com você e sua família Então e aí Vamos dar a vida Pela conservação O que eu disse pra ele Foi fica vivo Um pouquinho mais de tempo Vamos alongar isso daí Vamos mudar a posição Que aí você consegue Contribuir por mais tempo Mas é assustador E extremamente perigoso E isso é uma das realidades Também aqui na América Latina Uma das coisas que assim Eu acho que o Jefferson A pessoa também vai Vai se identificar muito com isso É a questão da falta de respeito Com as comunidades tradicionais Então as pessoas assim Na América Latina Como em muitas partes Daqui do Brasil As comunidades locais Apesar de serem as principais Impactadas Elas não recebem o devido respeito Não são consultadas como deveriam E muitas vezes são manipuladas Para poder atingir O objetivo geral do governo Porque como a gente falou Antigamente Anteriormente não é O objetivo mais Ecologicamente Positivo Ou sustentável Ou viável Ou focado Que seria o que a gente queria E aí você tem Um monte de problema com isso Na Costa Rica A gente tem uma área de proteção De praia Pra de desova de tartaruga E algumas das pessoas Desses lugares Queriam fazer uso De algumas dessas covas Então esse é um problema Igualzinho que eu enfrentei Na Amazônia O mesmo problema Se essas pessoas Não protegem essas praias Nenhum desses ovos restam As pessoas protegem essas praias E eles ainda não querem Criar um sistema de cota Ou alguma coisa Que possa fazer Com que esse dinheiro Ou que pelo menos Os costumes tradicionais Continuem sendo mantidos Ou sustentados De alguma maneira Dentro do local Onde eles Onde os projetos São desenvolvidos Então esse é um dos grandes Problemas também encontrados E que vem Geralmente associado Com o que é A questão do poderio econômico A visão do governo Ela é sempre ligada Para quem tem o dinheiro Então em Belize A gente tem um programa Com peixe-boi E um dos maiores Problemas com os peixe-bois Lá é que eles morrem Atropelados Por barcos De turismo Então os barcos De turismo Passam a atropelar os peixe-bois Que acabam morrendo Só que turismo É a principal Atividade econômica De Belize Então Regular isso Pedir para os barcos De turismo Passarem mais devagar O que vai fazer Com que o tour deles Tome mais tempo E que eles talvez Não possam fazer dois No mesmo dia É uma coisa Extremamente complicada E a gente está brigando Lá em Belize Justamente para poder Criar umas áreas De no-weight zone Que é a área Que o motor do barco Aquele Sem acelerar E E também Que é a área de restrição Mas é super difícil Porque O poder econômico Ele 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 te oprime De uma forma Gigantesca Em toda América Latina Só posso falar Que no resto do mundo Também A gente tem bastante É um recurso Que é um recurso Que eu falo monetário É um recurso É um recurso É um recurso É um recurso Então Então Esse é um dos grandes problemas Que a gente tem A gente tem que gerar grana Só que agora Eu vou dar uma mudada Uma mudada Tem muita gente querendo fazer Querendo trabalhar Dentro da área do desenvolvimento sustentável Da conservação da biodiversidade Então a gente tem um número legal Bem grande De pessoas interessadas Pessoas dedicadas E uma coisa que também A gente chama muita atenção Com relação aos outros lugares É o preparo A gente tem Pessoas de alto nível técnico Então os projetos Que a gente pega aqui Da América Latina Eles em geral São mais fortes Tecnicamente Do que os projetos Encontrados na África E na Ásia A gente tem uma formação Muito forte aqui Argentina É Argentina México São áreas que tem Uma formação Muito forte Então as pessoas saem São pesquisadores Que estão fazendo publicações A nível mundial E estão fazendo trabalhos De impacto de nível mundial Então essa é uma coisa Muito legal Aqui da América Latina A gente tem A gente tem Um Um material humano Se falta recurso econômico Não falta Vontade E não falta Muita estrutura Para trabalhar Em muitas partes E uma coisa também Que a gente tem É que a gente tem Muito movimento social Estabelecido Então por mais Que isso espante Mas aqui na América Latina A gente vê Grupos indígenas A gente vê Heredatários Que são Um sistema comunal Que existe no México A gente vê Outros grupos Locais De comunidades De comunidades locais mesmo Na Amazônia E de caissaras E de perto De área de costa Então isso é uma coisa Super legal Que a gente tem Na América Latina também Essa questão dos movimentos sociais Ela é bastante forte No nosso continente Isso daí Dá bastante suporte Para os projetos Que a gente tem Para gerar E assim A gente sabe que a briga é longa A briga não vai acabar tão cedo Então essa briga é longa Mas a gente sabe também Que a gente tem um monte de soldados Nessa frente de batalha Junto com a gente Uma coisa que me chama a atenção Eu vi Obrigado Eu vou Preciso de uns dois Uma das coisas legais também Que eu vi aqui É que tem muito país pequenininho Na América Latina Isso é super legal Porque você tem uma oportunidade Que a gente não tem Por exemplo no Brasil Em Belize Eu sentei com um subsecretário De turismo Para discutir a questão Dos barcos Sabe Em outros lugares No Panamá Eu ia me reunir Com o Ministro do Meio Ambiente A gente só Só que infelizmente Caiu na última hora Mas nesses cantos A gente acaba tendo Condição De falar com Com tomadores de decisão Bem alto na cadeia Então quando a gente consegue Algum tipo de compromisso Desses caras É muito mais fácil As coisas caminharem E Aqui Eu acho que na verdade Um último ponto Que eu queria fazer E que eu acho Muito legal E que assim Eu sinto que é uma pena Na verdade que a gente Não tem uma menina Aqui nesse painel também Mas que é a questão Da questão de gênero Aqui na América Latina A gente tem Um monte de menina Mandando bem Para caramba E na frente de conservação E trabalhando bem forte Um dos problemas Que a gente tem Nos outros continentes É manter Igual A proporção De projetos Comandados Por mulheres E por homens Então Esse balanço A gente tenta colocar Pelo menos 50% Então Se for mais mulher Do que homem A gente não se incomoda Mas a gente tenta colocar Isso pelo menos 50% De cada um dos projetos Aqui na América Latina Isso nunca é um problema Então aqui na América Latina A gente consegue fazer isso Com frequência Então Assim Passando esses últimos anos Trabalhando Direto Com projetos de conservação E vendo os sucessos E as falhas Que aconteceram Isso me dá Um grande Me deixa Com um sentimento misto De uma preocupação Muito grande De que esses problemas Principalmente ligados Com o governo E poderio econômico Eles são extremamente Opressores E difíceis De passar Mas me dão Uma alegria Tão grande De ver a quantidade De pessoas Que está com a gente Dentro dessa fronteira Então eu acho que A gente trabalha em conservação A gente não pode esquecer disso A gente não está só Porque quando a gente Bate a cabeça no travesseiro Às vezes a gente fala Que merda cara Pô tá difícil trabalhar Tá complicado Não sai isso Não anda Não desenvolve É Mas a gente vai continuar aí Nessa briga Continuar nessa batalha aí Porque tem um monte de gente Nessa briga E a gente já está conseguindo mudar As coisas ao pouquinho E se tudo der certo A gente vai conseguir fazer isso Deslanchar uma sprint Obrigado aí pela oportunidade Davi muito obrigado a você Assim foi Bom você falar Tocar nesses pontos Que você colocou Porque assim realmente A gente sabe Que o que tem de 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 É um trabalho Que o Gerben vem fazendo Há um tempão Desde quando surgiu É essa criação de redes E que saiu inclusive Colocando para todas as As outras organizações Se seguiu isso Como um estabelecimento De procedimento Porque a gente sabia Que isso é um ambientalista Inclusive o pessoal Que mexe com política E com economia Que geralmente os políticos Estão aliados Às economias mais fortes Que bancam inclusive eles Então eles acabam Alijando As pautas Que eles Que não interessam Como você colocou aí Que por conta de uma granja Dançou Ou está em risco Uma espécie Que tem uma importância E tudo Aqui em Salvador Então você vê que os parques Todo mundo viaja para a Inglaterra Adora ver o esquilinho E tudo Aqui não tem um caxinguelê Pulando para a gente ver E ninguém pede Que assim Um parquezinho Com oriço cacheiro Com regras e tudo De não pegar e tal Mas todo mundo gosta De estar ali Vem fazendo Tendo meio Um ambiente conservado No seu entorno Traz saúde Traz tudo E um ponto Que eu queria também colocar aqui Aquela coisa que você falou Dos povos lá Assim aqui A gente aqui no Jovem A gente é Desde o início A favor da autogestão Dos povos Então assim Realmente Eu acho que essa coisa Do cacique lá Ter te pegado lá Não sei como foi É uma deturpação De uma coisa Que a gente até defende Que é o que? Que realmente Que as populações Tradicionais do lugar Sejam consultadas Na hora de fazer pesquisa E tudo A gente que faz Nós somos pesquisadores Eu faço também Essa pesquisa Mais voltada a ação E para a elaboração De políticas públicas Então a gente sabe A necessidade Dessa conversa E inclusive Como você colocou aí A gente ainda ganha Com isso Um apoio Na briga Porque nós Nós pesquisadores E nós ambientalistas Sozinhos Estaríamos Perdidos nisso E quando junta aí Um exército De pescadores De agricultores Familiares Aí o político Fica com medo Porque é vó Exatamente E eu quero hoje Parabenizar inclusive O pessoal da Confrenha O pessoal da Rede Mar Que é um dos meninos Que tem se montado Para tomar conta Do oceano Pela década Do ano que vem ainda E aí o pessoal da Confrenha Que estabeleceu O procedimento Que eles foram montando Aos poucos Os procedimentos De autogestionários E tudo E aí o Estado Não conseguiu Atropelar Montou um esquema De cogestão E atualmente Eles dão a linha Para o governo Como é que eles querem Que seja cogestão Mas é exatamente isso Sabe Jefferson Nesse caso específico O que é que acontece É uma preguiça pigmeu Que ela só acontece Numa área Só existe Numa ilhazinha No Caribe E Panamém Então a gente Está tentando Proteger essa 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 espécie Só que ela está dentro De uma área indígena Dentro de uma comarca indígena Que é uma briga danada Porque na verdade Não é comarca É do lado de fora Porque os Filhos da mãe Do governo Deixou do lado de fora Justamente para Explorar De forma econômica Só que aquilo É território dos índios Aquilo Eles têm toda Uma cosmologia Ligada àquela índia Então é uma ilha Super importante Culturalmente para eles Então o nosso trabalho É todo junto com eles Exatamente Para forçar um sistema De autogestão Que vai justamente Colocar o governo Contra a parede Que ele não vai Conseguir caminhar nisso O que eu estava falando Da corrupção É que a corrupção Ela existe até dentro Dessas estruturas também Então esse cara Ele é um corrupto Dentro dessa estrutura Ele na verdade Prejudica todo esse sistema Porque a gigantesca maioria Das pessoas com quem A gente está trabalhando Ela está visando O bem comum Que é o bem da estrutura deles Eu não estou lá para dizer Qual é que é o bem comum Não Então o bem comum Quem vai dizer na verdade São eles O que é que é legal para eles Quem vão dizer são eles A gente tenta em nossos projetos Sempre aumentar O empoderamento Das comunidades locais Para que eles se sintam A vontade de tomar rédio Das coisas que eles estão fazendo Então é sempre nesse sentido Só que a corrupção Ela atrapalha tudo isso Porque a corrupção Ela acontece Até com esse carinha Porque inclusive Essa mesma etnia Nesse mesmo local Eles tiveram Uma grande passagem De uma área De cabos de fio elétrico Que ia ter que passar Dentro da área deles E eles fizeram Um acordo Negociaram um acordo Muito mais barato Do que eles poderiam Ter negociado Porque esse cara E mais alguns Dos delegados dele Pegaram propina E ganharam um monte De dinheiro Para poder aceitar Esse acordo Muito mais barato Que trouxe muito menos Coisas para a comunidade deles E eles tem vizinhos Os vizinhos deles Que são uma outra etnia Esses caras são fera O governo Não se mete Na área deles E a gente está tentando Trazer esses caras Justamente para essa posição Onde eles possam brigar Com o governo desse jeito Então quando eu falei Foi justamente Com relação A questão da corrupção A questão do empoderamento Ela é primordial Eu acho que não existe Conservação sem isso E todos os projetos Da gente São pautados nisso É construído de baixo Para cima Senão não vai Não vai a longo termo Você pode até fazer Em curto prazo Estratégia número um Estratégia número um Com preparar Quem mora na terra E quem toma conta dela Né Então inclusive aqui Olha só Eu vou perguntar Se vocês querem fazer Alguma pergunta Já para introduzir Até o pessoal Mas tem o Roberto É um rapaz Eu tenho trabalhado Pelo Baixo Sul Aqui da Bahia E tal E tem uma galera Disposta Super disposta A manejar A espécie nativa No sentido de fazer Manejo Mesmo da conservação Inclusive produtivo Então eu vou anotar aqui Para a gente fazer Uma roda dessa Trazer gente Do INEM E tudo Para discutir Como regular e regulamentar Tem o pessoal da UESC Fazendo um trabalho muito bom Lá pelo Baixo Sul O Djalma Que foi um colega nosso Da biologia Que trabalhou lá Com o Capitara Então a gente vai trazer O pessoal aí Para conversar sobre isso E tem uma coisa Super legal também Jefferson Que por exemplo Tem uma galera dessa Também que tem interesse Em pesquisa Que tem interesse De curiosidade mesmo De saber o que está acontecendo No Equador A gente trabalha Com um grupo de parabiólogos Sabe Um pessoal que a gente Foi lá treinar Em algumas técnicas De coleta de dados Os caras querem saber O que é que tem na área deles Por curiosidade Então a gente providenciou As câmeras A gente providenciou Um treinamento Eu fui para lá treinar os caras Dentro da Chocó Forest Um dos maiores rincões De biodiversidade do mundo Então tem isso A gente tem que tentar escutar Um pouquinho mais Dos caras da ponta E ver o que é que eles querem Escutar um pouquinho mais Não, a gente precisa escutar Muito mais Para poder ter uma ideia De como é que a gente pode Pode lidar com 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 o desenvolvimento sustentável Da melhor maneira Isso mesmo Pessoal Alguém mais tem alguma pergunta Aqui Vocês Deixa eu olhar aqui O pessoal do chat Um momento aqui Deixa eu ver o pessoal do chat aqui Se tem alguma pergunta Não, vamos lá Vamos Alguém Algum de vocês aqui Na mesa Que estão querendo fazer uma Pronto Então, Cláudio Fale aí, Cláudio Rapaz É Muito, mas muito Muito interessante Essas coisas Planação Da experiência De Davi Além dos conhecimentos Que É óbvio Que Estão por trás de tudo Mas a experiência De vida dele Com todas essas comunidades Principalmente nesse território De América Latina África e tal É um negócio Digno de um livro Precisa começar a escrever isso Antes que comece a se esquecer Deve ter muita foto Deve ter muita gravação Muita coisa boa Para produzir aí um material excelente Para motivar a turma nova e tudo Eu queria comentar na sua fala, amigo Duas coisinhas aqui Bom, primeiro Cuba tem realmente restrições A acesso a algumas instâncias de governo Não é à toa, não A história de Cuba Desde a Revolução É de viver sob ameaça De invasão Várias tentativas de matar Fidel Foram desbaratadas Denunciadas e provadas Para o mundo Então, é um povo Que tem realmente que tomar todo o cuidado Porque um lápis Para ele Tem o valor De um automóvel Para a gente E um automóvel Para eles Tem o valor De uma frota de automóveis Para a gente Cada botão De uma roupa lá Tem um valor muito grande E eles tem que se precaver De tudo mesmo Mas você pode ter certeza Que esses cuidados São revertidos Em defesa dos interesses Daquela população cubana Corrupção de governo Eu acho que é realmente Uma praga Eu acho que é uma doença Brutal E que a gente tem que ser Combatente Tenaz contra isso Porque isso realmente Estraga muitas e muitas Coisas Não só na questão ambiental Mas de um modo geral Na vida como um todo Está aí Num momento desse De pandemia E o pessoal Desviando o dinheiro O negócio do auxílio O outro Desviando milhões E milhões De reais Para comprar Os respiradores Aqui para a Bahia Para o Nordeste É um negócio assim Inacreditável Como é que pode Ter uma Uma coisa desse tipo Quando é do crime Organizado A gente não Tem que ter muito Cuidado realmente E em algumas situações Tem até que ceder um pouco Negociar um pouco A coisa Porque senão Não faz o trabalho Senão não passa Naquele lugar Senão vai receber Tiro mesmo Tem que estar No orçamento Infelizmente Agora com as comunidades Tradicionais Com a população Alvo Eu acho que uma coisa Muito interessante Primeiro a gente tem Que reconhecer Que a carência É muito grande Todos eles São muito carentes De tudo Porque são excluídos Então eu acho Que é muito interessante A possibilidade De a gente Fazer com que Eles se sintam Recompensados Pelo território Deles sendo acessado Pelos bens comuns Deles estão sendo Estudados E eles enxergam Isso como Eles já sabem Que isso pode gerar Possibilidade de negócios São livros Que são publicados Etc Pesquisas que são feitas Medicamentos que nascem Dessas pesquisas Com 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 patente registrada Da qual eles não recebem Um tostão Etc E tal E não é o nosso caso Mas no caso De um trabalho Como esse Que você está descrevendo Eu acho que é uma Coisas interessantes A gente pode oferecer Como contrapartida Sem que isso Esteja fomentando Corrupção Desde um computador Para uma associação Para uma escola Para uma biblioteca Para uma escola A fardamento Para criança de escola Aí tem mil coisas Tem mil coisas Sem entrar no assistencialismo Sem chegar Para dar comida E etc Mas ferramentas De desenvolvimento humano Eu acho que é muito Bem-vinda E pega bem Com relação Ao motor do barco E o peixe boi Meu amigo Provavelmente Vocês já devem Ter experimentado Por isso Ou por aquilo Não deve ter dado certo Existe uma forma De você proteger O hélice Formando uma grade Como se fosse Um ventilador Que o peixe Depois do casco Passar em cima dele Dar um trompaço Sem dúvida nenhuma Essa grade Passaria também Sem rasgar Sem matar o bicho E é uma coisa simples De ser feito Até para a rede de pesca Para não rasgar A rede de pesca E tal É muito usado Deveria ser obrigatório A capitania dos portos Deveria exigir isso Em região de pesca A gente fez um trabalho Jefferson Eu e Saraiva Dos que estão aqui Participando Foi muito interessante Voltado para isso Que você estava falando De formação De uma tropa De parabiólogos E de pessoas Da comunidade Leigos Entre aspas Mas que são Importantíssimos Quando assimilam Essa preocupação Com o bem comum De defesa E tudo mais Nós fizemos Uma experiência Que foi muito interessante E chamamos Como formação De agentes Ambientais Para unidades De conservação Aí trabalhamos Nos movimentos Nos municípios Em torno Da Bahia Todos os Santos Para Quando foi decratada A APA Bahia Todos os Santos E também Do Rio Joanes Quando foi decratada A APA Joanes e Pitanga Infelizmente Caímos Nesse outro problema Que você citou Muito bem Que é a falta De recursos Que quebra Não deixa Ter continuidade Esse tipo de ação Então ao invés De se tornar Uma política Que o Estado Assimilasse Como uma política Também dele Importante De ser mantida E etc Tem início Meio e fim E aí a comunidade Fica frustrada Depois Para a gente Colher o resultado Não é nada fácil E no meio De mais de 300 Jovens Que a gente Formou Durante quase um ano Poucos A gente tem notícia Que tenham ido adiante Jefferson Tem até contato Com alguns Mas parabéns Eu fiquei assim Muito Mas muito Fã mesmo Do seu trabalho Parabéns mesmo Mantive a rede Sim A gente vai poder conversar Vamos embora A gente faz também Outra Vou anotar aqui Sobre as redes Só estou anotando aqui Vamos lá E vamos dar a palavra Para o professor Gabriel Que ele vem falar Um pouquinho Sobre a questão urbana E que pega também Dessa forma De encarar Esse meio ambiente urbano A gente aqui está tratando Do meio ambiente natural Até o momento O Cão tratou Da questão Vitorânea Da vida aquática Você aqui Com seus dramas Na vida terrestre Com a fauna Que são seres Que tem sangue Como nós Aqui Que é uma fauna terrestre De vertebrado E aí agora Vamos falar aqui Com o professor Gabriel Vamos lá Gabriel Fique à vontade Você vai ter alguma Com licitação Gabriel Meio ambiente construído Ambiente natural E ambiente construído Porque aí vai também Indústria Vai essa coisa toda Vamos lá Boa tarde a todos Primeiro eu gostaria De agradecer O convite Feito por Claudio Mascarenhas Feito pelo Germen Inteiro Na presença também De Jefferson De Saraiva E vou compartilhar Um pouco Dessa noção Que a gente precisa ter De equilíbrio Necessário Ao meio ambiente Não adianta Só a gente pensar No meio ambiente Natural No meio ambiente Artificial No cultural No material Do trabalho Até Que é uma incorporação Mais recente E aí foi bem feito No prisma Do ordenamento jurídico A ideia do meio ambiente Também do trabalho Porque todos eles Precisam ter equilíbrio A constituição prevê isso De uma maneira Muito garantista Na ideia de que Todos têm o dever E obrigação E o Estado tem A tarefa De garantir Esse equilíbrio Do meio ambiente Só que a gente sabe Que esse equilíbrio Nunca ocorreu Esse equilíbrio Não existe Desde o nosso Período colonial Quando a gente pensa No meio ambiente artificial No meio ambiente construído Aquele que foi dominado E antropizado Pelo homem Desde a ocupação Inicial lá Em 1530 E depois Isso agravado Bastante Por todo O período colonial O que a gente Tem muito Muito claro É um domínio Da questão fundiária A questão Da propriedade Na mão De poucas pessoas Esse uso De ocupação Do solo Sendo muito dominado Pela elite Pelo prisma Econômico Muito Deixando Sempre a cargo A questão social A questão Do território Em si A questão Das relações Como um todo Então Quando a gente Pensa hoje Em problemas Urbanos Ou problemas Ligados Ao meio ambiente Artificial Construído A gente não pode Esquecer Desse histórico Porque os acadêmicos Principalmente Os intelectuais Pensaram sempre A ideia do urbanismo Ligado Ao conceito Ou as ideologias Do urbanismo Europeu Que são Que fundamentaram Em si A nossa ciência Tanto de arquitetura Quanto de urbanismo Só que A nossa realidade A gente tem que lembrar Do nosso contexto De realidade De 1550 Quando a lei De terras surge Ela vem Para impedir De fato Que o acesso Da terra Fosse feito Por outros Que não Aqueles já Latifundiários Grandes fazendeiros E tudo mais Nesse mesmo período A gente tem Um outro marco Que é A lei Eusébio de Queiroz Que tenta Já dar Uma flexibilizada Na questão Do sistema Escravocrata Quando a gente Chega Para 1888 Até nesse período De 1850 Até 1888 A gente verifica Uma chegada De imigrantes Europeus No Brasil Muito forte E o que significa Tudo isso Que essas pessoas Elas vieram Por sermão De obra barata Vieram para Até trazer Aquela ideia Do embranquecimento Do Brasil E tudo mais E quando a gente Culmina em 1888 Com o término Abolição Da escravatura Aqueles homens E mulheres Libertos Foram jogados Foram deixados À margem Da sociedade Então a partir Do momento Que eles saem Do campo Os que não conseguiam Manter umas relações No campo Porque eles também Não tinham acesso À terra Eles foram Para o ambiente Que estava surgindo Com a crescente Que foram As cidades O que a gente Pode chamar No Brasil Como as cidades De fato Essas cidades Elas tinham Relações econômicas Relações especiais Espaciais Muito voltadas Muito voltadas À questão Do trabalho Autônomo Do trabalho manual A questão Das casas Que existiam Eram casas Daqueles Grandes Fazendeiros Dos latifundiários Então tudo isso Culminou num processo De marginalização Do que a gente Conseguiu entender Depois Com o processo De urbanização Que o Brasil Sofreu E aí eu trago Alguns dados Que é interessante Para a gente Ter uma noção Da dicotomia Que ficou muito forte No Brasil Entre urbano E rural Para a gente Chegar na conjuntura Atual Porque Em 1940 Quando os dados Começaram a ser Fomentados Pelo governo Pelo estado Em si Nas três escalas Você tem aí Uma porcentagem Em 1970 Você já tem 56% Das pessoas Vivendo em áreas Urbanas Ou seja Já se ultrapassou A população Da área rural O que isso significa? Que todo o uso E ocupação Do solo Mudou E muito E essas transformações Todas E aí A gente precisa Considerar Sempre Que foram Transformações Sociais Econômicas Espaciais Atendendo a lógica Tanto de necessidades Internas Do momento Que o Brasil Vivenciava Vamos pensar De 1950 A 1970 O Brasil Estava em um boom De industrialização Com muito fomento Do que o O Claudio Pontuou bastante A questão Da globalização Mundial Não na escala Que se teve Na década de 80 Mas você já tinha Uns traços E aí Você vê que Todas as políticas Do governo As políticas públicas Pensadas Nas três escalas Sempre foram De atender Determinados nichos Da população Em detrimento De outros Como reverter Essa lógica Toda Que já tinha sido Criada Era uma tarefa Que precisava De um esforço De planejamento A curto prazo A médio prazo E longo prazo Junto com ações De gestão pública Nas três esferas Também Só que não ocorreu Nenhum Nem o outro E nunca ocorreu Um equilíbrio Disso E não ocorre Até hoje Então o que a gente Enfrenta Muito Da questão De problemas Tido como urbanos Quando a gente Pensa que a Constituição Veio e trouxe E assegurou A função social Da cidade A função social Da propriedade Urbana Com dois artigos Isso veio De muita luta Isso veio De muita discussão Através dos movimentos Sociais Iniciados lá Na década de 50 Acompanhando Todas essas evoluções E transformações O que o poder público Não conseguiu O direito Nunca conseguiu Fazer isso Materializar A efetividade social Ou seja Transformar Aquilo que estava Posto Em realidade Para transformar Aquela Realidade É E aí O que a gente Tem de mais grave De tudo isso É que se Trouxe também Aí os acadêmicos Os intelectuais Trouxer Era muito forte A ideia Também na década De 1950 A ideia Do direito A cidade Esse direito A cidade Ele só Vai ser Materializado No nosso Ordenamento Jurídico Em 2001 Através do Estatuto Da cidade Que vem 13 anos Depois A constituição Regular A função Social Da cidade E a função Social Da propriedade Urbana Só que O que sempre Ocorreu Apesar do Estatuto Ser uma lei Fantástica Em termos Técnicos Em termos De institutos Jurídicos Que iriam garantir Essa efetividade Dessa função Social Da cidade E da propriedade Urbana Tentando 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 aí Reverter Alguns Traços Históricos Alguns Problemas Urbanos É que A parte Do estatuto Que era Benéfica Ao mercado Imobiliário As promotoras Imobiliárias Elas foram Efetivadas E vem sendo Até hoje Em todas As escalas Só que A parte Que era mais Voltada A função Social Tanto Da cidade Quanto Da propriedade Elas foram Mitigadas E foram e são Mitigadas De uma forma Muito agressiva Aí O que se chama Hoje Urbanismo Corporativo É muito Dessa ação Dessas ações Do mercado Dos promotores Imobiliários Que conseguiram Desvirtuar Todo esse processo Desde lá de trás Quando a gente Pensa em 1950 A gente tem Meados de 1950 A criação Do BNH O BNH Foi Um Banco Criado No bojo Da política Nacional De habitação É Vinculado Ainda Pelo Foi criado E legitimado Pelo próprio Estado Só que Beneficiavam Um determinado Nicho Da população E não As classes Menos favorecidas Porque Precisava Pagar Era um Financiamento Então assim Tinha um Fomento Como Minha Casa Minha Vida Veio numa roupagem Um pouco Diferente Mas também No ensejo De beneficiar Quem iria Construir Tudo aquilo Que na verdade Naquela década De 60 Foram As corporativas Não Desculpa Foram as Cooperativas Habitacionais E em 2010 Em 2009 Basicamente Em 2007 2009 O Minha Casa Minha Vida Ele foi conduzido Na lógica De que os promotores Ou seja O setor privado Conduziu todo esse processo Então O foco disso tudo Nunca foi social O foco disso tudo Sempre teve A vertente econômica Muito forte Por trás disso Então O que a gente percebe De realidade É que O direito A cidade Ou O direito Urbanístico Que nasce a partir Da constituição Nessa ideia Da função social Da cidade Da função social Da propriedade Urbana Eles não conseguem Ser efetivados Nem com o estatuto Nem com outras realidades De legislação Porque No Brasil A gente tem ainda A Descredibilidade Do poder legislativo No sentido de que Tem lei que pega E tem lei que não pega Nesse sentido aí A gente ainda tem Um ponto pior Que o plano O plano diretor Por exemplo Que ele tem um foco A partir do Tanto da constituição Mas isso foi bem Fomentado Na própria conjuntura Do estatuto Da cidade Ele é municipal Ele cuida do município Como um todo E aí Ele quebra um pouco Essa lógica Da área urbana E área rural Para de fato Gerar esse equilíbrio Essa noção de equilíbrio Entre os meios urbanos Entre os meios Entre os meios Ambientes O natural Cultural Imaterial E o artificial Construído Só que até hoje Ainda não conseguiu Gerar efetividade Qual o grande problema Através dos planos O plano Seria a materialização Desse planejamento Urbanístico Curto prazo Médio prazo E longo prazo Junto com as ações Da gestão pública Só que Não consegue ter efetividade Até o dia de hoje Porque O plano Ele é negociado Muitas vezes No caso de Salvador A gente teve um exemplo A gente tem exemplos Gritantes lá Desde 2008 Que é um dado interessante Salvador não possui Mais área rural Por exemplo Zona rural Não existe mais em Salvador Embora existam áreas Com todas as características Só que como o poder público A gestão pública Em 2008 Ao criar Esse plano Diretor Entendeu que Era uma área De vetor de expansão De crescimento Da cidade Então tinha que Flexibilizar as normas Pra que flexibilizar As normas? Pra que Esse Esse setor privado Pudesse Se apropriar E pudesse Gerar Essa expansão E aí O que a gente percebe Ao longo desse tempo todo Quando a gente olha Lá pra trás De todas as políticas Feitas Através do Estado Até o dia de hoje O que a gente percebe É uma descontinuidade De planejamento A gente percebe Sempre um planejamento De curto prazo Que na verdade São ações E não são planejamentos São ações Da gestão pública Como você vê A obra de requalificação Se você pensar Nos quatro últimos Anos de Salvador Nenhuma obra De qualificação Estava prevista Dentro dos planejamentos Dos planos Materializado Porque o plano Ele é um objeto De materialização Desse planejamento Se você volta Um pouco também Na história A primeira lei De uso e ocupação Do solo de Salvador Ela é de 84 Ou seja Apenas em 84 Se começou A planejar Esse uso E ocupação Do solo Existia planejamento Antes disso? Claro Existiam muitos Planejamentos Quais foram efetivados? Raríssimos E foram efetivados Muito nessa lógica De embate Com a gestão Sempre o planejamento Feito por técnicos Acadêmicos Especialistas E sempre esbarravam No limite Da gestão E aí A gente esbarra Em mesmo problemas Da área Do ambiente natural Questão de interesse Questão de corrupção Questão de Problemas internos Também Muito complexos Que a gente Não conseguiria A gente passaria Hora Hora Debatendo Todos eles De uma forma Superficial A gente consegue Entender Que enquanto Não houver Um equilíbrio Claro Entre um planejamento Bem Um planejamento Bem elaborado E executado E as gestões Públicas A gente nunca Vai ter Essa melhoria A gente nunca Vai possibilitar Nem sequer Essa noção De direito A cidade Porque imputar Isso ao direito Imputar isso A constituição Imputar isso Como direito Difuso É muito bonito Só que Não tem Efetividade social Que não chega Na escala Do indivíduo Quando a gente Pensa em assegurar O direito à moradia Através de um Programa Habitacional A gente tem que pensar Em todo o contexto dele Desde o BNH Até o Minha Casa Minha Vida Que são dois momentos De uma política nacional A nível nacional Uma política habitacional A nível nacional A gente não percebe Uma lógica Além da moradia A gente percebe Uma lógica Restrita à moradia Ou seja Pegam-se áreas Da cidade Que são Ambientes naturais Porque de fato Eram quase naturais Na ideia De natural mesmo Como se fosse Um parque natural Você pega uma área Dessa Como já tem Uma ocupação Muito rasa Eles pegam Essas áreas Que custa menos Não tem infraestrutura Nenhuma urbana Não tem estrutura Nenhuma urbana E colocam lá Aquelas pessoas Com aquela estrutura E são estruturas Para 20 mil pessoas Para 30 mil pessoas Até 100 mil pessoas Quando pensam em escala Como São Paulo Rio de Janeiro Tivemos empreendimentos De escala populacional De alta densidade populacional E o que acontece Normalmente A partir do momento Que tem uma política dessa Tem uma condução Como essa É uma ação Quando a gente coloca Um condomínio Minha casa Minha vida Um conjunto habitacional Minha casa Minha vida Ele desconectado Da infraestrutura Ou da estrutura Falta ali Mobilidade Falta ali Acessibilidade Falta ali A garantia De proteção Aos bens naturais E recursos naturais Da Roidol Porque eles vão acabar Sendo ocupados As áreas vão acabar Sendo invadidas Vão acabar Sendo negociadas E isso A gente já tem Historicamente no Brasil Muito claro Desde o BNH Todos os erros Foram repetidos Minha casa Minha vida Então Só na lógica Da política habitacional A gente tem como reflexo Muito claro Essa ausência De continuidade Do planejamento E uma ausência De comunicabilidade Com a gestão Então Seja em Salvador Seja em outros municípios Até nos casos Em que o plano Direito municipal Ele é muito bem elaborado Com subsídios técnicos E com muito cuidado A gente não consegue Uma eficácia A gente não consegue Uma materialização positiva Então Não adianta a gente Outorgar o direito Essa capacidade Por quê? Cabe a sociedade Cobrar Cabe a Ao Ministério Público Exigir Monitorar Cabe aos movimentos Sociais Acompanharem As organizações Não governamentais Não adianta Só os militantes Em determinados momentos Discutirem Porque o plano No exemplo Mais próximo O PDDU De Salvador Ele simplesmente Teve uma discussão Complexa De 2016 Desde 2014 Mais ou menos Começou ali Os estudos De 2015 Até que ele Foi promulgado Em 2016 A lei De fato Que é a materialização Desse plano Depois de um ano Você já não tinha Mais discussão Nenhuma Já está esquecido O plano E todos os projetos De requalificação Que foram feitos Podem ser brilhantes Ou não brilhantes Em Salvador Estão desconectados Daquele plano Ou seja É Aí como Doutora Hortência Acostumava falar Bastante É um cavalo branco É um cavalo branco Que não tem pouca Efetividade Não tem pouca eficiência E serve apenas Para legitimar O que a gente Já tem historicamente O que a gente Tem de avanço Com isso? Quase nada Então As lógicas Também Do ambiente natural Elas também Persistem No ambiente urbano No ambiente Artificial No ambiente construído Porque São seres humanos Na condução De tudo isso Num processo De um sistema Capitalista Que visa sempre A questão de produção Desse espaço Com a questão De apropriação De exploração Tanto das pessoas Como do espaço Então Tudo isso Não tem uma outra lógica O plano de fundo Das nossas discussões São as mesmas O que a gente busca É um equilíbrio Esse equilíbrio Nunca ocorreu A gente vai ter Que caminhar muito ainda Não sei se pós pandemia A gente consiga Acho que não Mas ainda é algo Para as futuras gerações Sabe? Tem que ter muitas discussões Desse nível Para que a gente consiga Ter uma noção Do que é tudo isso Porque não adianta A gente pensar Ah, problema sanitário Que gerou Uma pandemia Como essa Ou alastrou Ou facilitou O alastramento De uma pandemia Como essa Se a gente pensar Que fica em casa Quantas pessoas Tem casa Para ficar em casa? Quantas pessoas Tem possibilidade De trabalhos Intelectuais Como o que nós temos De trabalhar Diante de um computador No nosso ambiente De conforto? Então não adianta A gente pensar Muito Um contexto Os outros Se a gente Não voltar Os olhos Para a nossa realidade Não adianta Muito a gente Ter uma ideia De uma constituição Maravilhosa Como é a nossa A constituição Cidadã Sem pensar Que aqueles direitos Individuais E os direitos Coletivos Eles não são Assegurados Eles não são Garantidos Aí você busca O poder judiciário Para estar pleiteando Tudo isso Só que você tem Um estado Que não garante Você tem uma sociedade Que não briga Por isso Os movimentos Todos São pontuais Em momentos Específicos Você vê A nossa atuação De políticos Sempre com campanhas De partidárias Em momentos Específicos De eleição Então Como você pensa Em mudar Toda essa realidade Diante de uma Conjunta política Social Cultural Como a que nós temos É muito complexo Então A gente não pode Outorgar Ao poder judiciário Essa responsabilidade A gente tem que Chamar para si Essa responsabilidade É isso Muito obrigado Gabriel É isso mesmo É luta É o tempo todo Na verdade A gente tem que estar Ao tempo Que a gente Trabalha Ela Executa Nossos trabalhos Para garantir O pão de cada dia A gente tem que ir Discutindo E elaborando Melhorando As políticas públicas Para que a gente Possa viver melhor Mesmo Para garantir Essa democracia Que a gente tem que Lutar hoje Inclusive Todos juntos Hoje Mais do que nunca A gente tem que Se juntar Articular A essas redes A se driblar Essa guerra De protagonismo Que foi implantada Por estratégias Políticas De grupos Partidários E tudo Que fomenta Essa divisão Entre as lideranças De comunidades tradicionais Então a gente Vai ter que Extrapolar isso E criar uma grande Rede mesmo Para a democracia E para a proteção Da vida A gente A luta Da gente Nós que somos Biólogos A gente luta Para proteger a vida Você viu o professor Falando dos Microorganismos Você viu aqui Davi falando Já da questão De vertebrados E você Aqui É a questão Da gente Mesmo Como se coloca Aqui nessa cidade Onde as pessoas Não conseguem As pessoas Muitas vezes Bancadas Por um capital Que vai se reproduzir Com o dano De um rio Com o dano De uma área verde Com o dano De um ecossistema Que estaria Fornecendo Para a gente Não só Um lazer Mas também Qualidade de vida Você vê Aqui O quanto A prefeitura Que o Sarai Vai ser o próximo A fazer a fala O quanto Se gasta Na manutenção Dos parques Devido Às espécies Que o pessoal Traz espécies De tudo Quanto é canto Do mundo E nossos passarinhos Passando fome Aqui Eu tenho Um Um Jasmim Aqui Eu sei Quantas pessoas Visitaram Pelo Cagacevos Betevis Sanhaços Sabe Então isso Os gatos Ficam loucos É claro Mas assim Se tivesse mais Aroeiras Pela rua Uma espécie nativa Sabe As espécies nativas Basta Cai a semente Do chão Já reconhece Que o solo Onde ela vive Nasce Assim Você vai Diminuir Muito O custo Eu tenho Defendido Isso Eu tenho Elaborado Planos Para alguns Municípios Inclusive Estratégia Junto com Comunidades Tradicionais De tomada De conta Do espaço Que são Abandonados Geralmente Pelos Poderes Públicos E assim A gente tem Visto Que a gente Consegue Manter Muito fácil Um terreno Com espécies Nativas E que aí Que vai Que não demora Muito tempo Começa a chegar Fauna Não é esse Deserto Que a gente Veio na cidade Que a gente Anda pela cidade E não vê Um bichinho Não vê Um passarinho Não vê Um sariguê Não vê Um Um Caixinguele O risco Cacheiro Virou raro Na cidade Então assim A gente precisa Elaborar políticas Que contemplem Esses bichinhos Para a gente ter O mesmo prazer Que a gente tem Passear No 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 Fora daqui No Brasil Aqui A gente Vinha Ficar Que lindo Eu vi Um esquilinho Eu vi Isso Eu vi Um bichinho Um passarinho Assim Assado E aqui A gente tem Isso também A gente tem Isso Nos lugares Conservados Você vê Que quando Parou Os carros De passarinho Na rua Já deu Uma melhorada Um pouquinho Eu já Comecei A ver Os passarinhos Que eu só Via Quando eu Comecei A morar Aqui No Candial em 1990, e aqui eu não vou delongar mais não, mas vamos embora. Alguém que quer fazer alguma pergunta aí para vocês aqui, é que eu vi que Adolfo está assistindo aqui pelo Facebook, aqui eu estava olhando o pessoal, Josemar, Flores Val, Adolfo Neto, Suiane, mando um beijo para todos, um abraço, Cláudio, Cláudio Sampaio estava aqui com a gente, e migrou para o Facebook, mas assim, obrigado a vocês, a gente vai precisar de construir essas conversas, e construir essa rede, na verdade, fortalecer esse elo, esse link entre as redes, esse ecolink, como diria nosso amigo Roberto Barreto, que na sua vida com certeza vai parar lá daqui a uns dias. Então vamos lá, vamos lá, Saraiva, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Gabriel quanto a isso, eu vi, não tem perguntas aqui, você, Saraiva, que é um rapaz da área, mas sim, o Gabriel, ele foi na veia, colocou que essa questão da política pública, você vê que tem esse descolamento da parte técnica, muito semelhante como tem na nossa parte também, que trata mais da vida em si que está ali na paisagem, que vocês tratam. Vai lá, Saraiva. Bom, tranquilo, está sendo uma experiência interessante, de muitas nuances, e vários elementos, então, é sempre bom lembrar que toda cidade, cidade, ela também está assentada sobre um bioma, no caso nosso aqui de Salvador, o tal do bioma Mata Atlântica, com seus ecossistemas associados, e tem essa interferência que ocorreu ali da questão do mar, que o professor Kelson lembrou bem, de repente ainda está comendo peixe, talvez com derivados de petróleo, na Semana Santa passou, todo mundo comeu peixe, comprou, etc. O professor Davi também lembrou a questão do mamífero, de uma maneira geral, aqui a gente já teve peixe boi na Bahia Todo-Santo, e foram extintos. Bom, aí entrou o Gabriel, que é uma área que é onde eu estou mais próximo, então eu acho que foi bem positivo, aliás, as três palestras foram muito boas, muito importantes, eu só queria só um pequeno complemento na questão urbana, se o Gabriel permite, por exemplo, parece que fica fechado na história de que o processo colonial escravista foi uma coisa da colônia portuguesa e do Império Brasileiro, mas mesmo que a tal Lei Áurea não tenha dado só a liberdade foi apenas formal, mas não se deu condições de vida, não se deu terra e não se deu trabalho, a República está até hoje sem fazer a reforma agrária, nós temos mais de 130 anos, quer dizer, então não é um problema imperial, é um problema do capital, a República foi proclamada pelos latifundiários e cafeicultores paulistas que estavam chateadíssimos com o Império porque libertou os escravos, no caso, o povo cativo, antes da safra do café de 1888, então a safra de 1888 foi paga, até paga por italianos e alemães que vieram, ou seja, a partir daí foi um ódio total contra o Império, tanto é que foi uma ditadura militar, não sei se vocês lembram, mas o Marechal Deodoro é um general, é um Marechal, e o vice-presidente da República também um Marechal dos dois de Alagoas, ou seja, quatro anos de Deodoro, depois mais quatro anos de Floriano, e depois veio Hermes da Fonseca, na verdade foram dez anos de ditadura militar e que não se resolveu nada, quer dizer, só lembrando que a nossa República também é feita de espasmos, vontades, mas de muito golpe, de muita, de muito, bom, e aí voltando para a questão urbana, realmente, só complementando, quando então houve essa libertação, as pessoas saíram do campo, saíram dos engenhos de açúcar que não tinha mais aqui no caso do Nordeste e vieram para Salvador, então, fala-se historicamente que a primeira ocupação territorial que o pessoal chama de invasão é ali no chamado Corta-Braço, que é no bairro do Perovais, hoje ali junto da Liberdade, e essa foi efetivada já em 1949, quando ficou como o primeiro assentamento de ocupação mesmo global, digamos, da área, mas Gabriel lembrou muito bem toda a história do urbanismo, as leis foram feitas em função do capital, até hoje quem manda na cidade é o capital imobiliário, o capital do lixo, que também é um capital caríssimo, o capital dos transportes urbanos, e o capital financeiro que nutre todos esses capitais, ou seja, nós vivemos sob a ótica do mercado, do império do dinheiro mesmo. Então, o que a gente precisa ver, lembrando os três biólogos que estão aí na área, o Davi, o nosso querido Jefferson e Kelmo, se retornar, é valorizar as áreas verdes e as áreas naturais, ainda restantes nas áreas dos territórios, como um capital, no sentido, um ativo que traga recursos via turismo para visitar aquele parque, aquela unidade, aquele animal que só tem ali, aquela área endêmica. Eu acho que está precisando vocês, biólogos e nós, ambientalistas, nós, urbanistas, arquitetos, estarmos todos provocando que essa situação ocorra, de que é uma maneira, se bem que com essa história pandêmica rolando aí, dizem que o turismo é exatamente a atividade econômica que mais está sofrendo, porque as pessoas já não têm dinheiro nem para ficar no lugar, quanto mais para ir visitar outros lugares. Vai ser, o impacto no turismo, ele vai ser o pior para recuperar, mas talvez, talvez sejam alguns males necessários, talvez, talvez, não visita, não atingindo a capacidade de suporte, talvez algumas espécies até procriem mais rápido e aí formem famílias maiores de animais e vegetais que precisam ser trabalhados. Vejo também isso, a minha parte foi sobre o conforto urbano, que aí a gente volta para a questão da arborização, que é fundamental. Eu não estou aqui pela prefeitura não, viu, Jefferson? Acho que está mal colocado aí. Eu estou aqui como ambientalista, apesar de ser meu horário de trabalho, eu estou de férias, mas eu sou arquiteto da prefeitura de Salvador há 38 anos e não faço parte da gestão. Eu já fiz parte da gestão atual, atualmente sou apenas um funcionário, um servidor, um técnico. Um arquiteto da prefeitura. Não sou do que fez. Isso é seu lugar? Não, claro que não. Isso é seu olho de fala, seu lugar que você está vendo ali sua vivência e da gestão da cidade ali de quem sempre foi técnico da prefeitura. Isso é uma visão importante. Não, não, lógico. Acho que o poder público tem que ser valorizado sempre, senão a gente vai ficar sempre à mercê. Se o poder público não se fixa em princípios e valores, o mercado vem e decide o que fazer. Até concordo plenamente com o que o Gabriel falou sobre toda a questão da ocupação do solo e as áreas definidas, os vetores de crescimento vão muito em função do mercado definido. muita coisa. E chega ao ponto de chantagear ou de negociar e dizer que... Porque os parâmetros urbanísticos às vezes muito feitos se não for em bases técnicas são voltados para bases econômicas. Aqui nós temos a questão que é uma coisa positiva ao longo do tempo é a tentar segurar a verticalização da orla atlântica porque daí que onde vêm os ventos que sopram o Salvador eles vêm da orla. E isso aí tem feito... Tem havido, digamos assim, uma melhoria cada vez em cada regulamento novo em que o prédio para se tornar mais alto e eles têm que ter um espaçamento muito forte, maiores entre um e outro e eles se tornarem mais delgados para evitar o que a gente passou a chamar daquele fenômeno que ocorreu em Copacabana na década de 50 onde todos os prédios ficaram colados um ao outro e aí quem mora na segunda quadra de Copacabana tem que viver com ar-condicionado porque o vento não passa de maneira nenhuma. Era o caso que a Pituba poderia estar ocorrendo. A Pituba, é bom lembrar isso em Bom Tupinambá, Pituba quer dizer brisa. É a área mais coincidentemente a maior ventilação da cidade. Se você bloqueia o vento ali a cidade vai ficar com calor a cabula e tudo mais vai ficar insuportável. E também fiquei para falar sobre a questão do conforto ambiental com o grande plano de arborização realmente com árvores nativas precisa ser ampliado. Nessa administração foi feito o plano e precisa ser posto em prática. Tem também o plano da Mata Atlântica que está em discussão e vai ser discutido em setembro. Teremos uma audiência pública. Mas o que eu gostaria de falar também é a questão das ameaças e as vulnerabilidades que compõem o risco ambiental urbano. E um deles é o grande problema da ocupação do solo é você ter casas em impostas em áreas chamadas de risco, porque risco de escorregamento e deslizamento que está ocorrendo muito. a partir de agora é o período crítico que vai até agosto, que é quando começa o inverno e o inverno propriamente dito. E as áreas de alagamento, quando as pessoas estão em todas as populações mais carentes ocupam essas áreas ditas, na verdade, são áreas não apropriadas para o ser humano, mas acaba sendo, por falta de fiscalização da própria prefeitura, o povo vem morando cada vez mais em condições inóspitas. e o terceiro risco maior na área urbana é o risco da contaminação dos solos. Por não fazer fiscalização também em industriais ou de postos de gasolina ou qualquer outro tipo de atividade econômica impactante, o solo também é contaminado. Isso, sem contar toda a bacia hidrográfica que acaba recebendo aquela conexão que o povo faz da drenagem urbana com o esgotamento sanitário, e acaba os nossos rios virando cloacas de ocupação de contaminação. Então, consequentemente, nós temos mais da metade das praias de Salvador impróprias para o banho, praias não balneáveis, que esse é um grande problema também, que Salvador é dito como uma cidade turística, na verdade, o turista vem para cá para tomar banho de mar em outro município, porque nas praias de Salvador é difícil, a não ser o Porto da Barra, aquela fama e tudo, pouquíssimas praias que estão disponíveis. Eu lembro também que o que a gente chamava antigamente de recursos naturais, que tem os renováveis, água, ar, solo, fauna e flora, tem o famoso recurso, também chamado recurso natural não renovável, que é a mineração. O recurso, a gente como ambientalista chama de bens, o bem natural que é renovável e o não renovável. Então, o problema das pedreiras, dos arenosos, das argilas, se não forem bem trabalhadas com o plano de recuperação de áreas degradadas, etc., a cidade sofre muito com isso. Não tem muito o que avançar, não. Acho que a gente, se tiver algum diálogo com quem tiver na interação, ótimo, a gente troca algumas figurinhas aqui, porque... Eu acho que eu fui contemplado também bastante. O Gabriel falou muito bem nessa área. Não, Sareta, a gente queria realmente essa visão mesmo, porque a gente sabe que a cidade vai consumindo ambientes, que consome para criar as estruturas, de infraestrutura, não é que você vai precisar para passar a via, para passar uma drenagem, para passar uma tubulação para hidrante de bombeiro. Epa, aqui não tem, né? Ninguém pensa assim. é assim, mas você vai pensar em infraestrutura que a cidade precisa. Então, a gente sabe dessa necessidade para abastecimento, linha de gás, assim, mas o que... mas o que... A gente vem numa esteira do tempo aí onde as pessoas, onde quem pensa a cidade, assim, tem uma lógica de mercado perversa, porque assim, eu não sou contra nós, a gente tem que pensar só trazer o mercado para junto de uma lógica, mostrar o mercado que ele pode ganhar dinheiro com uma lógica mais natural, mais pró-vida, mais conservativa no sentido de conservação da vida, assim, onde torne a vida melhor, onde o rio não feda, onde ninguém fique doente por morar próximo de algum rio ou por um moço cair dentro de um rio, assim, que é... quando eu fico, assim, perplexo, é como são tomadas as decisões em relação às áreas que têm remanescentes de ecossistemas, remanescentes de organismos naturais, ainda dos ecossistemas relativos, o pessoal lança a mão dessas áreas sem pensar em manter, sem pensar, não, olha, aqui tinha tantos bichos assim, o que é que eu vou fazer com esses bichos? Vou só espantar ele que procure um lugar para viver, sabe? Eu vou... Por que não? porque não pegar as tiazinhas que gostam de criar mico e botar... e criar uma relação com ela? Não digo você apropriar, acorrentar, viver o... botar o animal para viver ali, escravizado, mas assim, você pode criar, você vê a relação que os índios têm com os animais, né? Que não, você não tira muito da natureza. E se você põe alguém para criar, você pode, ao invés de estar vendendo ração à base de soja, com um monte de bicho que não precisa ninguém defender, apesar de um pessoal até defender, tem um joelho da rua, o pessoal ainda que maltrata e tal, mas você não precisa de muito esforço para defender um gato e um cachorrinho. Agora, a gente precisa de esforço para defender os nossos saguís, que estão cada vez mais ficando raro na cidade, né? Inclusive, eu soube até que fugiram os macacos do zoológico, uns micos de cheiro que estão tomando espaço de saguí ali por ondina. Isso a gente sabe, os amigos biólogos que trabalham nessa parte de ecologia de população. Então, ninguém controla a população da cidade, populações animais da cidade, né? Então, sabendo os animais onde é que estão, os núcleos familiares, né? Os nichos dentro da cidade, você podia até, inclusive, ver, relacionar, olha, aqui tem muita doença desse tipo que está relacionada a espécies silvestres. Vamos ver aqui se não está vindo daqui. Então, você podia controlar isso e controlando isso, você podia melhorar esse tipo de relação até mesmo para você saber que no sertão as populações não têm, nas cidades do sertão, o pessoal lança a mão porque não tem boi para todo mundo, agora com essa seca morreu o boi e uma das fontes de proteína importante era a fauna silvestre, né? Então, assim, isso aqui ninguém nem quis discutir nenhuma política pública para, primeiro, para a averiguação das questões sanitárias, né? Desses animais. simplesmente a lei, assim, é proibido, tá lá escrito, né? Que é proibido se usar a fauna, então, todos, todos têm medo, tem uma política de medo, fala assim, ah, não pegue não, que você vai pegar a doença, né? Você vai pegar isso, aquilo, aquilo, outro, e tá, e pronto, mas não tem nenhuma ação prática, nenhum fomento, como o amigo Gabriel falou aqui, da mesma forma que não tem fomento, não tem um fundo, né? Para a execução dessas políticas públicas da cidade, né? Até o chacudo da cidade tá aí, pra gente precisa brigar pra que ele seja executado, e aí, teve o, o Davi também coloca aqui, tem o problema de fundos, né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente tentou, de forma louca, muito esforço, uma política pública para o meio ambiente, com, contendo lá o fundo, né? Você tem o FMI, o Fundacional do Meio Ambiente, né? Mas, assim, a gestão, a gente aguarda isso aqui, precisa ir pra cima, de como é que é, aplica essa gestão, tem democracia nessa distribuição dos recursos, né? Porque, por muito tempo, servia mais ao sul, né? O pessoal do sul, o pessoal que fazia pesquisa no sul, que se servia mais desses recursos. E aqui, pelo Nordeste, agora, a gente está se organizando. Então, assim, talvez seja a hora da gente ir pra cima com o consórcio do Nordeste, ou usar essas organizações, né? Essas redes, né? Pra poder ganhar força essas políticas públicas que realmente vão garantir que os fundos construídos com o recurso brasileiro fiquem no Brasil, né? E não sejam financiados como você mesmo falou, aqui o Davi, que é de uma, que trabalha pra uma organização internacional, ele sabe, lá, é um monte de empresas que contribuem com fundos pra essa organização não governamental, né? aqui também poderia, existe já uma estrutura dessa, né? Assim o pessoal faz, mas a coisa, a gente está no momento, a gente precisa, sei que está ruim pra todo mundo, mas a gente precisa... Eu queria só completar, acho que eu não falei tudo, mas quando você lembrou aí que a cidade é um organismo construído, né? Pelo ser humano. Então, por exemplo, em outras palavras, trocando, se a gente fizer uma reflexão rápida, todos nós estamos morando onde antes era um pé de jacarandá, onde antes era uma área verde, que era o bioma Mata Atlântica. Então, aqui, cada um de nós pode fazer uma reflexão e o nosso prédio já foi uma mata, né? Então, faz parte, tem que ter só o bom senso, como eu dizia Roberto Carlos, lá das baleias, tem que, não é quanto progresso, mas apela pro bom senso de manter aquela área até como testemunho de um vegetal, de um animal, etc. E outra coisa que eu esqueci de comentar que é uma das funções da cidade é a mobilidade urbana, né? Então, quanto mais a gente lutar por mobilidade ativa, né? Tipo, não motorizada, é o caso das bicicletas, por exemplo, patins e outros meios de locomoção sem motor, ou, quando tiver motor, e é o que o Germe defende, tecnologias cada vez mais limpas, né? E é energia solar, ou energia de baterias, gás, né? Quer dizer, mais tecnologias limpas. lutar para que a cidade exija esse tipo de padrão e foi até o caso e o pensamento em relação ao BRT que está lá como uma das nossas reivindicações é que seja, pelo menos, com energia a gás, mas pode ser que energia elétrica, quer dizer, seria o ideal, né? Quer dizer, o ideal já que ele vai existir, né? Então, é isso. Lembrar que tem esse fator aí que é a mobilidade, que é um fator que tem que ser muito trabalhado e aí lembra o seu valor das reivindicações é que o Conselho Municipal de Meio Ambiente ele não é um conselho deliberativo, né? E, além disso, ele é, ou seja, como é o conselho da cidade também, então, a gente tem que ter cada vez, em outras palavras, uma cidadania cada vez mais forte para exigir para a próxima gestão que vai começar a partir do ano que vem que seja mais, que haja mais esse espaço que o cidadão tenha direitos, né? cada vez mais assegurados. O Igor Monteiro, ele faz uns questionamentos aí que eu coloquei aqui para todos nós aqui, tá vendo? Assim, como vocês querem que leiam? Como fazer o cidadão, como trazer ao cidadão um sentimento de pertencimento, né? Com nossas riquezas, se nossas políticas ambientalistas demonizam, por exemplo, a aproximação das espécies nativas de animais silvestres e incestulares, né? Como a gente estava falando aqui, né? Isso, o pessoal separa e aqui a gente mesmo vai montando aqui, tentando montar nosso ecossistema natural, imitar a natureza na nossa... A gente gosta disso. Então, como é que a gente vai trazer? Realmente, a gente precisa mudar esse tipo de política pública relacionada à fauna, no caso, para que a gente consiga melhorar essa relação com o que está acabando, porque você vê que a maior parte dos animais que estão em risco, você pode olhar aqui a lista de vertebrados como é que está, né? Assim, aí o Davi pode falar melhor, assim, ele até pedir para falar, assim, vê aí, Davi, se você não... Não, não leva... Não, então, eu estou chateado porque eu tenho um compromisso daqui a sete minutos e gostaria de continuar aqui um pouco mais, mas tem duas coisas muito interessantes que... Várias coisas super interessantes, mas tem dois pontos que eu gostaria de comentar, na verdade, da fala do Augusto que eu acho que são muito importantes. Que o primeiro, Jefferson, é justamente dentro dessa linha aí que você falou, já respondendo o Igor, eu acho que boa parte dessa responsabilidade parte de nós, biólogos também. A gente não sabe se comunicar, a gente não sabe transformar a ideia de uma forma que ela seja palatável para outras profissões, para outras agremiações. Por exemplo, essa questão da monetarização que o Augusto falou, para mim, é uma coisa super importante. A gente precisa mostrar como é que um parque pode gerar recursos, ele pode gerar divisas, e ele gera também, ele vai gerar serviços ecossistêmicos. Então a gente tem que mostrar, um parque aqui no meio da cidade, ele vai gerar água, ele vai gerar um microclima para aquele bairro, ele vai poder gerar turismo se for o caso, porque exatamente como você falou e você já citou algumas vezes, você está coberto de razão, Jefferson. Na Europa, os caras, uns parquezinhos lá, horrorosos, que os nossos, nossas matas aqui dão de mil se a gente cercasse e botasse segurança, mas aqui não dá, porque tu vai entrar num negócio desse aí, às vezes o menino fica com medo de ser estuprado, os caras ficam com medo de tomar uma arma na cabeça. Então a gente precisa criar uma estrutura onde as pessoas possam destrutar dos parques, porque a gente dá de teste nos caras lá fora e a gente vive lá sentadinho olhando como você falou, esquilinho, esquilinho pulando, mesmo esquilo cinza que está pulando há 50 anos. A gente vai ter, aqui a gente tem como ter uma coisa muito mais diversa, só que a gente não sabe conversar, biólogo não sabe conversar, biólogo, ah não, porque é importante para a natureza, isso não vai conseguir, isso não vai fazer as coisas caminharem. Tem serviço ecossistêmico, olha só, isso daqui vai poder vacar. E tem uma questão também da pessoa se acostumar com aquela matinha perto da casa dele, sabe? Se você morou, eu sou do Imbuí, então ali no Imbuí tem uma região de dunas, ali perto do Imbuí, que eu ia quando era moleque para correr, para descer aquelas horas ali. Então é uma coisa que tem um significado pessoal para mim. Então isso é parte dos serviços que as áreas naturais prestam para a gente dentro desse ambiente construído que vocês sabem muito melhor do que eu, como arquitetos e humanistas, entendem muito melhor disso do que eu. Talvez vocês possam ensinar a gente um pouquinho como também ter esse diálogo, como trazer, na verdade, essas ferramentas para as pessoas começarem a entender como é que o meio ambiente pode ter umas outras facetas, não só para proteger bichinho. Proteger bichinho é importante. Foi isso que a gente jurou, né, Jefferson? Proteger a vida. Mas para proteger a vida, a gente precisa entender que a gente tem que mostrar no contexto, tem que mostrar isso num contexto muito mais amplo. E um outro ponto, e eu, me desculpe, eu vou ter que correr nisso, eu adoraria continuar essa discussão. Fique à vontade e se despeça, se despeça. Eu estou chateado, cara, porque eu queria ver esse negócio assim. A gente faz outra, a gente vai fazer uma coisa especial disso. Mas então, e o outro ponto que o Augusto falou que também é muito importante é a questão do poder público. a gente bate pra caramba no poder público. Porque é corrupto, porque é mal feito, porque não tem interesse. Mas a gente precisa mudar isso. Tem muita gente interessada, tem muita gente que não é corrupta, tem muita gente que dá para a gente começar a trabalhar e criar políticas. A gente precisa fortalecer o poder público e não tirar o poder do poder público. Então a gente precisa achar um jeito de colocar com que o poder público entenda a responsabilidade que ele tem e fazer com que isso daí aconteça. e eu acho que a gente faz isso através de empoderar sociedades locais, pequenos grupos, mas para fortalecer o poder público, para mostrar, olha, você tem que andar na linha. Na linha é assim. Tem muita gente que está doido para fazer isso. Eu acho que o Augusto pode comentar muito mais disso. Tem muita gente que está louco para poder fazer isso. Só que se a gente dá um suporte desse como sociedade, as coisas vão parar de ser políticas de governo e virar políticas de Estado. Então não vai virar mais uma coisa de partido. Isso vai virar uma coisa que realmente é como a gente deveria ir. e assim, eu queria agradecer muito, muito pela oportunidade. Eu vou terminar aqui correndo porque eu tenho uma reunião há cinco horas. Então eu tenho que desligar. Cada um vai fazer a sua fala final aqui e muito obrigado. Mas olha, foi um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade aí e é isso. Dia Mundial do Meio Ambiente vamos levar essa vontade aí para frente e vamos continuar tentando salvar isso. Vamos só. Obrigado pela aula, Davi. Que é isso. Obrigado, gente. Prazer, viu? E eu quero saber o resultado da discussão também depois. Beleza. Vai estar no Facebook. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu acho que Gabriel foi o menos falador. Não é que encontrou três faladores, Gabriel. as nossas reuniões aqui sempre são bem... A gente entra... Como os ecossistemas, você sabe que está tudo entrelaçado, tudo ligado. Então, assim, não tem como a gente não ir me andando. E se a gente não for... E o difícil é construir essa, é tentar mimetizar ou fazer de forma semelhante isso na lei, nas políticas públicas. Então, é difícil mesmo. Então, a gente vem construindo até mesmo essa prática, essa lida com o pessoal da arquitetura, o pessoal que utiliza, o pessoal que demanda dos recursos naturais. A gente tem que, na nossa prescrição, obriga a gente lidar com essas... com os profissionais. E a gente vem discutindo, vendo as demandas e procurando fazer com que as políticas públicas se encaixem, né? Pois é, eu assim, eu por mim... Eu termino aqui. Eu vou deixar pra você, Cláudio, fazer a fala final, viu? Assim, da gente. A gente tem aqui oito minutos. A gente divide dois minutos pra cada um aí. Dois minutos pra Gabriel, dois minutos pra Saraiva e dois minutos pra você. Eu me despeço por aqui. Agradeço a todos aqui que acompanham a gente pelo Facebook, lá no Instagram, e no YouTube. E a gente vai deixar, assim que a gente organizar aqui o vídeo, a gente vai deixar no Facebook. Tchauzinho, pessoal. Vá lá, Gabriel. Bom, eu queria só deixar duas palavras, assim, de ordem, né? Poderia assim chamar. Uma seria interação. Interação entre essas pessoas que cuidam tanto e com tanta militância, com tanta vontade, com tanto engajamento, com tanto conhecimento técnico, com tanta experiência do meio ambiente natural, pra aquelas mesmas pessoas que cuidam também do meio ambiente construído, do meio ambiente artificial. Porque, mal ou bem, todos nós vivemos no artificial, no construído, como Saraiva colocou. Muito bem. Então, assim, é claro que isso não pode nunca fugir da mentalidade da gente. Tanto que eu fiz questão de trazer os dados de quanto somos urbanos, né? Em 1888, a partir da Constituição, a gente já tinha 90% vivendo nas cidades. Então, ainda tem muita gente vivendo na área rural, sim. Mas a grande maioria vive nas áreas urbanas. E você pensa, ainda tem uma outra questão, mais interessante até, nesse caráter do urbano, é que os deslocamentos diários, aí a importância da mobilidade colocada por Saraiva, os deslocamentos diários são tão intensos que chegam a uma população flutuante de determinados centros urbanos, determinadas áreas urbanas, como Salvador, por exemplo, que está conectado à região metropolitana, que você tem cerca de 30%, 40%. Uma feira de Santana, por exemplo, tem 50% de população flutuante diária. Ou seja, é uma cidade que tem que ser pensada para os seus habitantes e também para essa população flutuante, que vai gerar impacto, vai gerar risco, vai gerar essa necessidade de interação muito mais complexa, que é um planejamento e uma efetividade de gestão a nível metropolitano e não só municipal. Porque se a gente não pensar nessa interação também, cai por terra a nossa noção de meio ambiente natural e o artificial construído. Porque determinadas áreas se tornam vetor de expansão por conta dessa integração com outros municípios. E esse planejamento é muito mais complexo. Essa atuação da gestão é muito mais complexa. Porque o poder público não dialoga também, nem nas suas esferas individuais. Muitas vezes, secretarias de uma gestão pública municipal não dialogam. então, é muito complexa a questão. E a outra parte, para finalizar mesmo, seria a ideia de união de esforços na conscientização da sociedade como um todo. Eu digo que o Estado, ele não tem, ele tem até capacidade, mas ele não tem mecanismo para trabalhar e atuar sozinho. tanto no meio ambiente natural, quanto no meio ambiente artificial construído. Precisa da sociedade se conscientizar, se empoderar, se mobilizar para tudo isso, para essas transformações como um todo. No mais, eu queria agradecer novamente o convite e saudar a todos. Vamos juntos. Pois é. Muito obrigado, Gabriel. Sarai, isso mesmo. Complementando, é só a questão de que dentro do Estatuto da Cidade se tem a questão do estudo de impacto de vizinhança, não é? E esse estudo, muitas vezes, quando o poder público não toma iniciativa, uma cidadania ativa pode provocar isso que a Gabriel acabou de falar, tem que ter cidadania, cada vez mais, lutando pelos interesses daquela localidade. É isso. Então, acho que mais uma vez, o Germen cumpriu a missão de passar o dia mundial provocando um debate, uma discussão e, como o Claudio lembrou, estamos abrindo uma nova safra, a partir de agora. Até o Carreiro do Tote mandou um abraço para você, o Carreiro do Tote aqui, lá de Taragojip, foi assim, está acompanhando a gente, acompanhando a gente. Depois, quando acaba aqui, se der tempo, eu vou ouvir aqui o pessoal para falar aqui. Vai lá, Claudio, você faça a sua fala final. Inicialmente, eu tenho que registrar, com muita satisfação, o desempenho não só dos nossos convidados, que foi brilhante, mas também da nossa prata da casa. A começar por você, Jefferson, que tomou a iniciativa, organizou, convidou e ainda fez a montagem da parte técnica, meio ainda aprendendo, mas viabilizou e aconteceu, isso é que importa. E ainda por cima, conduziu aí, mediou toda essa conversa com bom humor e com bom senso, achei bacana, e complementando, sempre trazendo conhecimentos adicionais e tudo. mas a fala de Gabriel foi perfeita, perfeita. Eu fiquei assim, muito satisfeito de ver Gabriel nesse nível de compreensão e de visão. O cara jovem que começou outro dia, mas está tendo uma visão sistêmica, que é o que eu acho que faz falta na maioria das pessoas. Eu digo que Saraiva, para mim, é uma referência nisso, e senti em Gabriel também, visão sistêmica, além de espírito público. Quando você junta espírito público, visão sistêmica e honestidade de propósitos, significa a pessoa não está dizendo uma coisa e fazendo outra, mas defendendo aquilo no que realmente pratica e no que acredita, o produto é muito bom, o resultado final é muito bom. O Gabriel está numa pegada desse tipo. Saraiva dispensa comentários, é a referência para todos nós, é o cara que abriu a discussão disso na Bahia e continua dominando tudo e continua com essa simplicidade e essa humildade, escolhendo um ou outro detalhe só para botar como se fosse a azeitona da empada, mas ele saberia fazer a empada todinha, muito bem feita. eu sou fã de Saraiva e trouxe coisas também importantes. Alguns comentários aqui para o final. Essa parte do meio ambiente construído, urbano, infelizmente, eu acho que independentemente do tipo de governo, independentemente até do nível de cidadania da sociedade, e o nosso é muito baixo e compromete tudo que a gente está falando, não teve escolaridade, não teve escola, não teve atenção, não teve oportunidade durante 520 anos, independentemente disso, eu acho que as cidades, quase no mundo todo, caíram em uma grande cilada, elas se abriram para o automóvel, o meio urbano, a cidade, é refém do automóvel, o automóvel é quem define o traçado da cidade, o automóvel passou aqui, no início era definido pelos rios, pelos córregos, ou seja, pela natureza, as bacias e micro bacias hidrográficas, a topografia, vamos dizer assim, da cidade era determinante, mas a partir de um determinado momento, o automóvel passou a dominar tudo e saiu rasgando e fazendo pontes e túneis e furando tudo e definindo todo o traçado, definindo o valor do metro quadrado nesse ou naquele bairro, engole um dinheiro do cofre público imensurável em infraestrutura para ele andar, não dá retorno à população porque transporta quase que individualmente as pessoas, então a população toda que paga imposto e que não tem automóvel é quem subsidia a farra do automóvel, polui do jeito que polui, está certo? Então, acho que foi uma grande cilada que o mundo entrou e o Brasil entrou de corpo inteiro, 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 inteiro. é interessante falar isso porque a minha formação é de engenheiro automobilista, então eu convivi na indústria automobilística em São Paulo, convivi cheirando gasolina, como a gente dizia lá, no ABC Paulista há 40 anos, 45 anos atrás, era o grande motor, literalmente, do país, não era nem o agronegócio, era a indústria automobilística, era o ABC Paulista, onde estavam todas as indústrias e onde se fazia automóvel, automóvel, automóvel. Na época, eram cinco empresas, hoje são quase 50, na época, Volkswagen já fazia 3 mil veículos dia, imagine hoje é 50 quanto não fazem, mesmo abatendo aqueles que são exportados para os nossos vizinhos latino-americanos, vejam o que fica no Brasil a cada 24 horas e o cofre público do município tem que correr atrás para poder criar toda a infraestrutura para essa parafernália transitar. Ou a gente para, ou a gente puxa o freio de mão desse automóvel e exige transporte de massa coletivo, de qualidade, com prioridade total, em vias exclusivas ou não vai ter saída, não tem urbanismo, não tem plano diretor que consiga suportar o que vem pelo futuro. Na escola, a gente tinha uma das linhas de pesquisa no Departamento de Estudos e Pesquisa de Veículos que tratava exatamente da questão da mobilidade de uma forma mais ampla para além do veículo, mas trabalhando o veículo, onde a gente trabalhava com a construção de um projeto chamado TALAVE, Trem Aerodinâmico leve e de alta velocidade, era um VLT. Ele tinha diferentes versões. Uma dessas versões a gente propôs para Brasília e quase, quase que consegue implementar. Outra para ligar os aeroportos de São Paulo que hoje é ligado por ônibus rodoviário que fica no engarrafamento entre um aeroporto e outro. Você leva duas horas para ir de um avião daqui a São Paulo e depois leva mais de duas horas para poder chegar no centro de São Paulo por causa do engarrafamento. E o VLT nosso era com linha suspensa. Mas tem uma outra versão que a gente propôs para fazer no entorno da represa Billings, onde a Volkswagen, que tinha 33 mil funcionários já naquela época, transportados de ônibus de madrugada para poder chegar às sete da manhã na Volkswagen, na Via Anchieta, o cara saía lá de Osasco quatro e meia, cinco horas da manhã, rasgava São Paulo de um lado a outro, atravessava São Paulo todinho para chegar na Via Anchieta. Depois, para voltar para casa cinco horas da tarde, era outra maratona. O cara quase que só chegava em casa para tomar banho, trocar de roupa e voltar para o operário. Então, a Volkswagen queria fazer uma cidade, Volkswagen, em torno da represa Billings. e a gente comprou a ideia e fizemos um projeto onde não entrava automóvel. Entrava só esse veículo, os automóveis eram deixados no estacionamento antes desse bairro, quer dizer, cidade vírgula, um bairro, digamos assim. Então, tinha um grande estacionamento, os módulos residenciais na frente davam acesso exatamente para a linha desse veículo que passava e para a própria represa, com pia para pesca, para isso, para aquilo, barquinho, etc. E, no fundo, era a Mata Atlântica, que eu não sei se provavelmente não existe mais, mas existia naquela época, de excelente qualidade, no fundo das casas. Então, tinha também uma cocheira para o cara ter um cavalo para poder andar, para poder brincar na mata, para poder se divertir. Exatamente tirando o cara da vida de dentro, de uma linha de montagem desumana, como era, hoje em dia tudo robotizado, tudo era feito pela mão do homem, tudo era montado pela mão do homem, o cara entrava às sete horas da manhã e apertava o parafuso do motor de limpador de para-brisa, por exemplo, o dia inteiro. Saia de lá às cinco horas da tarde, passava o dia todo só apertando o limpador de para-brisa, o outro passava o dia inteiro só botando a paleta, o outro passava o dia inteiro só prendendo as rodas. Já imaginou o que é isso? O custo dos recursos humanos com relação à saúde às doenças ocupacionais, psicológicas e etc. Caso de assassinato que tinha lá dentro da linha de montagem. Então, para quebrar esse estresse, a gente projetou esse negócio. Estou falando disso pura e simplesmente para dizer que as cidades nossas perderam o timing. Isso era para ter sido pensado no início. Não falo de Salvador porque a história de Salvador é ímpar. Foi a chegada dos portugueses daqui que começou. Então, não estou falando disso, mas estou falando, por exemplo, de que há 40 anos atrás, Curitiba já tomou uma atitude. Curitiba já pensou isso que estou falando. Curitiba já saiu na frente e se tornou uma referência para o mundo. E de lá para cá eu não tenho notícia de que outras tenham feito mesmo. De lá para cá eu não vejo a nossa Salvador ser repensada nessa linha e continua abrindo vias para o automóvel privado particular. Enquanto que no centro de Londres, para você chegar no centro de Londres, a cada círculo concêntrico de aproximação para o centro de Londres você vai tendo que pagar mais pedágio, mais pedágio, mais pedágio. Você é induzido, forçado, deixando o automóvel e tomando transporte público. Precisamos repensar isso. Ainda dá tempo porque as cidades estão expandindo muito, como o Gabriel muito bem explicou. O Gabriel citou muito bem essa questão do campo e cidade. Então, é preciso que, em paralelo a isso, a gente exija uma política de desenvolvimento para o campo para poder a gente pelo menos minimizar esse fluxo migratório que incha as cidades no Brasil. Precisamos também levar serviços públicos de qualidade, energia, saúde, educação, etc., lazer, para o interior, porque só assim a gente vai conseguir salvar as cidades do interior e manter lá com dignidade a população que ainda está lá. Gabriel também se referiu a uma coisa que eu acho que é muito, muito séria, que é a questão do federalismo tão bem pensado no Brasil, o pacto federativo também com um discurso tão bonito, mas que não repassa para os municípios diretamente os recursos compatíveis com as obrigações que foram repassadas para o município. O município, nos últimos tempos, a partir da Constituição Cidadã, com autonomia e com a exonomia entre os entes federados, recebeu a responsabilidade de uma série de políticas que não era dele. Ele só fazia pura e simplesmente varrer a rua e olhe lá, hoje em dia ele está responsável por quase todas as políticas públicas, até a segurança já está chegando agora no colo do município. E o recurso não vem. O recurso só vem na base da esmola, na base do favor político, na base do deputado federal que vai lá para conseguir esse ou aquele recurso. A questão da habitação tão séria que foi tão bem abordada por vocês depende de recurso federal. Depende de recurso federal. Qual é o município que tem recurso para poder fazer uma política habitacional construindo os conjuntos necessários para abrigar a sua população? Então, os conjuntos habitacionais também foi muito bem tratado, Gabriel falou muito bem disso, eles são feitos sem nenhuma infraestrutura, o sujeito é deslocado para lá, lá não tem saúde, lá não tem educação, lá não tem lazer, lá não tem trabalho, lá não tem transporte. É por isso que eles terminam vendendo o negócio para o crime organizado, entregando para o crime organizado e voltando para o barraco dele, onde ele estava, seja onde for. A concepção de habitação parece que está restrita a quatro paredes onde o sujeito vai nascer, morrer, nascer, viver e morrer ali dentro e o resto todo, as outras funções todas da habitação. Isso tem que ser perdido, perdido, perdido. Não tem nada por nós. A questão da impermeabilização do solo tão importante tem sido negligenciada também pelo Poder Público Municipal, que está impermeabilizando em excesso o Salvador. Muitas áreas que eram áreas de solo natural, com grama, isso e aquilo, foram cimentadas e pavimentadas. Isso vai contribuir cada vez mais para os alagamentos que estão se tornando de São Paulo. Não é só a iniciativa privada, não é só o cidadão construindo, mas é também o Poder Público que tem contribuído para isso. Uma outra coisa que me incomoda com relação ao Poder Público, e aí eu pergunto até a Gabriel, porque tem um aspecto jurídico, até que ponto uma prefeitura não teria legitimidade e legalidade de estabelecer alguns padrões estéticos na arquitetura. Como é que uma cidade é obrigada a receber essas estações de metrô horrendas, vergonhosamente feias? Se eu fosse arquiteto, eu estava entrando com uma ação. Contra isso não é possível. Como é que alguém assinou o projeto arquitetônico da estação do metrô do Detran, do Iguatemi, da rodoviária, aquela estação? Como é que pode um arquiteto, um profissional, assinar um projeto daquele? E que preço a estética, a paisagem urbana paga por ter um brutamonte daquele no meio da cidade? Assim como vários outros prédios e residências que são feitas por aí. Com relação aos conselhos, Sarab, é tudo que nós sabemos. Os conselhos da Prefeitura de Salvador são antidemocráticos, têm a participação da sociedade civil na base do convite, não respeitam o direito da sociedade civil participar das decisões do processo de licenciamento, então não tem o poder licenciatório, é um conselho só para poder estar lá legitimando, é por isso que nós estamos lá questionando por dentro essa falha. Acho que quem deve encerrar aí é a Jefferson, a sua iniciativa foi dele, eu parabenizo muito ele por ter tomado essa iniciativa. Foi nossa, meu velho, foi nossa, que eu não faria nada se não fosse você, também aqui, assim, eu só tenho a agradecer a receptividade nesse tempo em que todas as políticas públicas voltadas para o meio ambiente vêm sido desestruturadas, com os nossos conselhos das unidades de conservação sem funcionar, sem os conselhos realmente sendo desmontados, no mínimo dissolvidos também. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente, nós biólogos temos realmente esse problema com a comunicação, como o David falou, mas eu acho que muitos, esse professor albergaria, professora Neuza do Neim me deu muitas aulas de antropologia, esse entendimento do comportamento humano e essa aproximação que eu tive com arquitetos na minha vida profissional, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu ajudei a montar toda a estrutura ambiental do Minha Casa Minha Vida, que foi um dos que teve, a gente conseguiu fazer a maior parte dos projetos, tive que brigar com muito arquiteto, para poder colocar a casa assim, assada, não colocar o povo distante da cidade onde não tinha infraestrutura, onde, em brejo, em lixão, e tal, mas assim, com essa disputa, eu descobri que eu tinha que, na verdade, eu já sabia tecnicamente dos estudos que só nosso parecer técnico não adianta muita coisa, porque quando o capital vem, o pessoal tira nosso parecer técnico e boda, arruma outro técnico para fazer o parecer, né? Então, assim, então só mesmo juntando gente e é nessa pegada, assim, que eu agradeço a acolhida, que você sabe que a ONG que eu estava trabalhando fechou por conta desse desmonte, né? A gente entendeu que era melhor fechar. Vocês, bravamente, continuam representando e eu, como sou filho, né? Germiniano, meu estágio de finalização de curso foi feito no Germin, né? Vocês lembram lá em Saúlip, que inclusive ajudei a fazer algumas revoluções, minhas primeiras pequenas revoluções em Saúlip, sem falar de Carlinhos do Tote, que mandou até um abraço aqui para a gente lá, que a gente fez a reserva extrativista lá do Iguap, que na época eu era estudante ainda, com o professor Aneuza, do Neim, que ajudou muito na... E ainda do medo, né? também? Não, você falou nas unidades de conservação, sim, de proteção integral, que fizeram também, então, assim, então, eu acho que a gente pode, a gente tem como ajudar, infelizmente, a gente está num mundo onde tem essa guerra de protagonismo em todos os setores, inclusive, a questão e a política se aproveitando desse protagonismo, vem, assim, colocando muitas pessoas boas, que estão até nos órgãos públicos, que eu vejo, assim, muitos técnicos, amigos, assim, o pessoal da ASCRA, que eu tenho que mandar um abraço também, o pessoal do Enema, muitos técnicos deprimidos, porque, assim, querem trabalhar, sabem trabalhar e estão ali, aquela coisa, assim, quem dá direção, quem dá direção, não, digamos assim, não sabe qual é o melhor vento, digamos assim, e para quem não sabe para onde quer ir, não tem vento que preste, então, vamos com essa coisa, vá lá, Cláudio. Não, é só sugerir para ver se vocês acham interessante, hoje nós tratamos meio ambiente natural e construído, a proposta é que a próxima se trate exatamente do patrimônio cultural, material e imaterial, e que a gente possa ouvir pessoas do ramo, para poder a gente complementar um pouco essa coisa. Interessante. Não, com certeza, sem cultura de uso, a gente não vai para lugar nenhum. Pessoal, agradeço a todos. Maravilha. Tchau, até a próxima, até a próxima, vamos fazer isso uma rotina, abraço aqui, me desculpe os olhos brancos e tudo, que foi a forma que eu encontrei aqui para tremular a bandeira do germen, que só peguem coisa branca, então, aí ficou essa coisa branca o tempo todo nos meus olhos, parecendo que eu era algum extraterrestre, mas foi a forma que eu fiz aqui de colocar a bandeira do germen junto de mim aqui, está vendo? essa coisa assim, mas a gente vai aprendendo a trabalhar nessas geringonças eletrônicas e realmente a gente agora pode realmente, uma coisa que a gente não pensava, que eu nunca pensei de poder fazer revolução de casa, a gente agora vai mudar e construir o mundo melhor para todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal, tchauzinho, vou gravar aqui. aqui na cidade não tem nada em cima do asfalto não tem nada debaixo do prédio não tem nada em cima do asfalto não tem nada nem ovelha nem paga nem pato nem paga nem jabutira nem cabra aqui na cidade não tem nada em cima do asfalto não tem nada debaixo dos prédios não tem nada no meio do asfalto não tem nada aqui na cidade não tem nada no meio do asfalto não tem nada em cima da praça não tem nada debaixo do asfalto não tem nada nem jabutir nem jabutira nem jabutira nem jabutira nem jabutira nem jabutira nem jabuta nem jabutira nem jabutira nem jabutira e jabutira Música Esse menino aqui, tem caranguejo do Alasca Esse menino aqui, tem caranguejo do Alasca Alasca, Alasca, Alasca Alasca, Alasca Obrigado 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 Obrigado